O professor Rodrigo e o professor Leandro são especialistas renomados em sistemas de recomendação. O professor Rodrigo é aqui do DCC, vocês já devem conhecê-lo, e o professor Leandro está visitando a gente da Universidade Federal de Campina Grande. Então eles vão falar sobre como representar dados, como representar conhecimento, de forma a utilizá-los para a construção de sistemas de recomendação. Desculpa interromper, é só para lembrar vocês de usar o crachá, por favor. Tem um povo sem crachá que eu não sei se... Bom, a gente tenta não excluir ninguém, mas o autor é pequeno também, então tentem usar o crachá. Boa tarde a todos, obrigado Olga pela introdução. Eu sou o professor Rodrigo Santos, aqui do Departamento de Computação da UFMG. Eu conheço algumas das caras que estão aqui. Algumas delas vão fazer a minha disciplina esse semestre sobre esse assunto também. É um assunto que eu tratei aqui na Escola de Verão em 2015, se não me engano, então tem um vídeo antigo aí sobre esse tema. A ideia é que hoje, essa colaboração com o professor Leandro, da Federal de Campina Grande, é tentar trazer um pouco de coisas mais recentes na área sobre como representar, como aprender representações para utilizar em sistemas de recomendação. Como essa ideia é um pouco mais avançada, e ao mesmo tempo a gente não vai exigir nenhum pré-conhecimento de vocês, a gente resolveu dividir esse minicurso em duas partes. Eu vou cobrir a primeira parte fazendo uma introdução um pouco mais atualizada do problema de sistemas de recomendação, a motivação para esse problema, e de soluções mais clássicas. E daí a gente vai entrar em algumas soluções mais recentes com o Leandro, em seguida, cobrindo esse lado. E só para a questão de logística, a gente preferiu deixar as perguntas para o final, talvez para o final dos blocos, depois dessa primeira 40, 50 minutos, a gente pode ter uma fase de perguntas, e depois no final também, quando o Leandro terminar. Bom, então vamos lá. Essa área de sistemas de recomendação, para quem é completamente novo para a área, ela começou a ser desenvolvida no início da década de 90, com alguns trabalhos dentro de grupos de pesquisa nos Estados Unidos, principalmente. Esses trabalhos depois saíram para a indústria, porque o pessoal começou a perceber o valor financeiro, o valor econômico que esses temas traziam. E isso ficou bastante exacerbado no final da década de 90, com a web decolando. Aqui são uns números introdutórios que a gente sempre usa para esse problema. A gente tem um crescimento enorme da utilização da internet, da web como um todo. São números de 2017, estimando 3,8 bilhões de pessoas com acesso à web no planeta. E o ponto que mais motiva o estudo dessa área de sistemas de recomendação não é simplesmente o fato de que tem várias pessoas online, mas principalmente o que essas pessoas estão fazendo com a informação que está disponível para elas. Então, essas pessoas todas que estão online, elas estão, ao mesmo tempo, produzindo e consumindo conteúdo que foi criado online, que não existia antes dessas inovações. Por exemplo, são em torno de 500 mil tweets a cada minuto do dia, números do final do ano passado. No Instagram são quase 50 mil postagens de fotos. Essas pessoas consomem também mídias clássicas agora nesse canal digital. YouTube como exemplo mais prominente. Netflix também. O Spotify como exemplo para músicas. 750 mil músicas consumidas por minuto. E uma coisa interessante também que começou a acontecer mais em anos recentes é a ideia de exploração de itens, de consumíveis físicos, otimizados por essas mídias digitais. Então, por exemplo, só para contrabalançar, um exemplo relativamente recente, o Uber faz em torno de 1.300 corridas a cada minuto. No mundo, a Amazon despacha mais de 1.000 pacotes a cada minuto, em todas as frentes dela online. Um ponto importante de todos esses exemplos, para ilustrar, é que essas pessoas estão interagindo com a informação em uma escala que a gente nunca teve anteriormente, antes desse boom de acessibilidade. E o ponto que leva a grande motivação para essa nossa área é o fato de que essa quantidade enorme de informação gera o que a gente chama de sobrecarga de informação para esses potenciais consumidores dessa informação. Tem várias explicações para esse fenômeno. A explicação mais clássica que é utilizada tem uma base na psicologia, que é o que eles chamam de paradoxo da escolha. Ter escolhas é sempre muito bom. É muito melhor você poder escolher dentre algumas opções do que não ter essa possibilidade. Por outro lado, quando as opções disponíveis são muitas, isso gera um efeito negativo, um efeito contrário, uma ansiedade que pode levar, por exemplo, a resultados ruins para quem está oferecendo aqueles itens. Se a gente pensar, por exemplo, do ponto de vista de um provedor de comércio eletrônico. Então, a gente tem várias dessas decisões, dessas escolhas que a gente toma no dia a dia. Muitas vezes nem pensa muito sobre o que está disponível nesse espaço de possibilidades. Então, por exemplo, qual câmera digital eu deveria comprar dentre as várias existentes? Para onde eu vou nas minhas próximas férias? Que investimento eu vou fazer financeiro para poder suportar os meus filhos no futuro? Qual filme eu vou assistir no fim de semana com a minha esposa ou com meus amigos? Qual livro eu vou ler? Qual curso eu vou escolher na faculdade para que eu tenha um bom futuro? Por várias dessas escolhas a gente faz todos os dias. Algumas delas demandam que a gente escolha dentro de um universo gigantesco de possibilidades. E o que a gente faz, nós humanos, o que a gente faz hoje em uma situação como essa? Se você tem várias escolhas para fazer, você vai tentar aprender mais sobre essas escolhas, vai tentar, de certa forma, entender o que está disponível para você escolher. Como a gente faz isso hoje em dia, a gente tende a recorrer ao Google, que é o nosso deus onipresente da informação. O problema todo é que o Google não tem todas as respostas. Essa piadinha que eu faço sempre, mas para quem não viu ainda, vocês têm ideia de onde essa foto foi tirada? Alguém chuta? Isso é um outdoor na porta de uma igreja nos Estados Unidos. Mas a ideia que a gente está tratando aqui é um pouco diferente. A ideia toda é que você recorre ao Google, todo mundo faz isso aqui várias vezes ao dia, porque você tem alguma ideia daquilo que você está procurando. Existem outras situações em que você não sabe exatamente o que você está procurando. A gente diferencia esses dois casos, classicamente, como problemas diferentes. O primeiro deles a gente chama de problema de busca, que é quando você tem alguma ideia do que está procurando. E o segundo desse problema a gente chama de problema de descoberta, que é a ideia de recomendação. Você está propenso a consumir certa informação, certo item, mas muitas vezes você não sabe exatamente dessa sua propensão, dessa sua necessidade. E é interessante ter algum mecanismo para, de certa forma, te ajudar nessa descoberta e trazer isso para você, trazer essa informação, esse item, que vai ser interessante para você, mesmo que você nem saiba que precisa dele. Alguns exemplos clássicos que vocês conhecem bem. Talvez o exemplo canônico de utilização de sistemas de recomendação na indústria é a Amazon. A Amazon consolidou um mercado em cima disso, gerando aquela ideia de que a Amazon são centenas de milhões de lojas diferentes, uma loja para cada usuário. Esse é um dos lemas deles. E eles fazem isso com investimento muito alto nessa área de recomendadores. Eles têm envolvimento na academia também, principalmente nas fases iniciais da área. E continuam investindo bastante nisso. Mais recentemente, o Spotify é um exemplo que dominou o mercado de consumo de música. O mercado de música mudou bastante nos últimos anos. Como a gente consome músicas, mas dentre os players que a gente tem hoje, o Spotify é um dos principais. Eles também investem bastante nisso, em linhas de como consumir sequencialmente música, como consumir música, dependendo do ambiente em que você está, da atividade que você está fazendo, que leva a problemas específicos na área de sistemas de recomendação. O TripAdvisor é um exemplo clássico também para turismo, com vários itens recomendáveis, pacotes turísticos, locais para visitar, onde se hospedar. E, finalmente, talvez o exemplo mais presente na vida de todo mundo aqui hoje, vocês são mais novos, é o Netflix que começou lá como uma empresa de aluguel de DVDs, e hoje é essa máquina de entrega e, mais recentemente, de produção de conteúdo visual, filmes, séries. E eles também são outro exemplo que investe fortemente em sistemas de recomendação para escolher o conteúdo que você vai ver e também para decidir como apresentar esse conteúdo. Por exemplo, qual box de recomendação vai ser mostrado primeiro para você naquelas várias linhas que eles colocam, e o que cada um desses boxes vai mostrar para você, quais itens vão ser mostrados ali dentro. Para quantificar isso um pouco, o Netflix publicou um artigo recentemente tentando sumarizar o que eles conseguiram ao longo dos anos investindo nessa área, e essas estimativas de dois altos funcionários lá dentro é que eles tentaram valorar a importância de sistemas de recomendação para eles. Eles chutaram algo em torno de um bilhão de dólares por ano advindo de recomendações geradas no sistema deles. Isso é bastante coisa. Alguns números um pouco mais antigos, 66% do consumo de filmes no Netflix era devido a recomendações. Google News, 38% de consumo de notícias, de notícias lidas. A Amazon reportava 35% de produtos vendidos por conta de recomendações. Por que isso não é 100%? Porque o usuário ainda assim tem aquela vertente de saber o que quer. Muitas vezes você sabe exatamente o que você quer, outras vezes você é surpreendido com recomendações que você talvez não conhecesse. E por que isso gera dinheiro? Uma pergunta interessante é por que esses sistemas geram valor? Onde é que está o valor econômico aqui? Essas vendas, todos esses números de consumo motivados por recomendação vem de um fenômeno bastante interessante de marketing, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o fenômeno da cauda longa. Essa ideia básica é que parte das suas vendas vem de um conjunto pequeno de produtos que são best-sellers. Você vende muitíssimo de alguns desses produtos, produtos ultra-populares. Mas boa parte da sua venda vem de um movimento de dissipação. Você não está concentrando as suas vendas somente em alguns poucos produtos populares, mas você está vendendo poucas unidades de uma infinidade de produtos menos populares. E o interessante dessa ideia é que esses produtos menos populares, de maneira agregada, eles trazem um retorno, pelo menos equivalente ao retorno que esses best-sellers trazem para essas lojas. Aqui um exemplo, um toy example, que já está um pouco antigo. Aqui a gente pode ver, por exemplo, artistas representados nessa ideia de cauda longa. Então, ali na cabeça da distribuição, a gente tem alguns exemplos de artistas populares. Você pode ou não gostar desses artistas, mas é muito provável que você conheça esses artistas. Então, não faz muito sentido a gente pensar em construir um sistema de recomendação para te recomendar esses artistas. Se você gosta desses artistas, muito provavelmente você já conhece, você não precisa que um sistema te ajude a descobrir esses artistas. O interessante está justamente quando a gente explora o outro lado, que é a cauda longa da distribuição. Eventualmente vai existir algum item pouquíssimo popular, algum item de nicho, algum item que você gosta, algum item que é relacionado às suas preferências, faz todo sentido para você, mas você não teria encontrado esse item por conta própria. É aqui que está o grande segredo, é aqui que os sistemas de recomendação brilham para trazer mais receita para essas empresas. Eles tentam desenterrar, de certa forma, esses itens obscuros, muitas vezes, mas tentando entregar esses itens para quem é de direito, para quem realmente gostaria ou teria interesse nesses itens. E isso leva a gente a enxergar o outro lado. Beleza. A motivação para o lado do provedor das recomendações, do provedor dos itens, está bastante clara. É uma maneira interessante de tentar alavancar vendas de produtos que, de outra forma, não seriam vendidos, talvez. Não seriam consumidos. Mas e do ponto de vista do usuário que está recebendo essas recomendações? O que ele ganha com isso? Bom, é fácil enxergar nessa mesma discussão que, a partir do momento que a gente encontra itens nessa cauda longa que são de interesses para usuários específicos, a gente está fazendo uma coisa interessante, a gente está trazendo uma ideia interessante para esse processo, que é a ideia de personalização. Eu não estou te recomendando metálica, porque metálica é ótimo e todo mundo adora. Eu estou te recomendando coisas específicas para você. Coisas que, eventualmente, você não descobriria sozinho, mas que, essencialmente, são únicas para você. O exemplo que eu mencionei da Amazon, eles se vendem como uma loja diferente para cada cliente. E é nesse sentido, de uma coisa totalmente personalizada. Então, o que é a ideia de um sistema de recomendação? É um sistema de software que tenta auxiliar o usuário a navegar nesse espaço de possibilidades, espaço de escolhas que ele pode fazer com relação a variados domínios. ele quer consumir alguma coisa e existe uma infinidade dessas coisas disponíveis. O sistema de recomendação tenta ajudar nesse processo. Em geral, o sistema trabalha em cima da noção de preferências dos usuários para conseguir entregar esses resultados de maneira personalizada. eu não tenho como gerar uma Amazon única para você, personalizada para você, se eu não sei nada sobre você, se eu não sei quais são as suas preferências. Então, esse é um requisito básico que esses sistemas exploram para tentar entregar essa promessa de uma recomendação personalizada. Bom, o que pode ser recomendado? Eu mencionei alguns exemplos aqui rapidamente para motivar essa ideia, mas, essencialmente, a gente pode ter sistemas de recomendação para qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa, eu não estou exagerando. A classe de algoritmos que a gente vai descrever aqui hoje, que é a ideia de filtragem colaborativa, ela é, por definição, aplicável a qualquer domínio. Porque a gente não usa, não necessariamente usa características específicas de um item de um certo domínio. Por exemplo, o conteúdo descritivo de uma notícia ou a imagem, os quadros de um filme. A gente só está interessado nas informações de consumo desses itens. Então, a gente tem exemplos na literatura clássicos para eletrônicos, música, recomendação de comida, recomendação de produtos, em geral, em comércio eletrônico, recomendação de pessoas, por exemplo, em sites de namoro, em sites de emprego. A gente tem recomendação de pessoas. Recomendação de artigos científicos, recomendação de roupas, enfim. Qualquer cenário, a princípio, pode ser alvo de um sistema de recomendação. E vários desses cenários já têm exemplos que foram explorados ao longo dos anos. Ou na literatura, ou na indústria. Também. Um pouquinho de... Só o lado acadêmico disso, alguns de vocês aqui estão envolvidos com pesquisa. Existe uma conferência na área de sistemas de recomendação desde 2007, que é a ACM RECSIS. Esse ano, a conferência vai ser na Dinamarca, em setembro, 16 a 20 de setembro. O deadline, em geral, é abril, meio de abril. E, pela primeira vez na América Latina, a gente vai ter, ano que vem, o RECSIS 2020, a gente conseguiu trazer para o Brasil, eu e o Leandro, somos coordenadores gerais da conferência. E ela vai ser no Rio de Janeiro, a princípio, em setembro. A gente está fechando as datas corretas também. Então, é só uma pequena propaganda que a gente está fazendo aqui para vocês que têm interesse na área já se prepararem, de alguma forma, para, eventualmente, submeterem artigos ou participarem da conferência, de alguma forma. A gente vai trazer algumas palestras interessantes também de vários temas. Nesse ponto também, uma outra propaganda rápida. Logo depois do RECSIS 2019, que vai ser no finalzinho de setembro, a gente vai organizar, no meio de outubro desse ano, a princípio, uma escola de sistemas de recomendação em Fortaleza, junto com o SBBD e o Cademail. A gente está em discussão sobre isso, mas já está quase certo. Então, em primeira mão. Se por acaso der errado, depois a gente edita o vídeo para tirar essa mensagem que vai ficar na internet depois. Mas, de antemão para vocês, a gente vai ter esse evento com vários palestrantes famosos da área lá em outubro, em Fortaleza. E, de novo, em 2020, no Rio de Janeiro, a conferência principal. Bom, dito isso, essa introdução, essa motivação inicial, vamos direto para o tema do minicurso, que é essa ideia de como gerar recomendações. Como é que a gente formaliza o problema de recomendação? Se a gente for olhar o cerne do problema, a gente tem que resolver isso aqui. A gente tem um usuário, a gente tem um item, a gente precisa, de alguma forma, ser capaz de estimar uma função que diga o quanto esse usuário vai gostar desse item específico. Se eu consigo estimar essa função, eu posso fazer várias coisas. A primeira ideia que foi explorada na área era uma coisa que não está muito em uso hoje em dia, que era simplesmente ter um mecanismo para mostrar para o usuário o quanto ele gostaria de um item específico. Por exemplo, é como se você entrasse no Netflix, por exemplo, na página de uma série nova. Eu nem sei se eles têm isso, talvez tenha. E o Netflix te mostra, bom, numa escala de uma a cinco estrelas, os nossos algoritmos acham que você daria três estrelas para essa série. o algoritmo está te dando uma indicação conforme, com base naquilo que ele sabe sobre você, suas preferências históricas que estão registradas no sistema, ele está te dando uma indicação do que ele acha, o que você provavelmente vai achar desse novo item. Mas essa é uma aplicação bastante pontual e ela é menos utilizada hoje em dia. Essa mesma, por outro lado, essa mesma ideia de resolver o problema estimando essa função pode ser explorada para uma aplicação que é muito mais usada, que é uma forma de enxergar esse problema como problema de ranking. Então, essencialmente, a gente tem uma infinidade de itens disponíveis no nosso catálogo, podem ser produtos, podem ser músicas, podem ser filmes, podem ser pessoas. A gente quer estimar o quanto o usuário vai gostar de cada um desses itens para eventualmente dar para ele opções, mostrar para ele uma lista ordenada, talvez, desses itens de acordo com essas preferências para que ele possa, por conta própria, escolher quais desses itens ele ter interesse ou não em consumir, sem que ele tenha de manualmente explorar toda a coleção de potencialmente milhões de itens. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente estima essa função? Bom, uma maneira clássica de fazer isso é a família de algoritmos chamada de filtragem colaborativa, que é o que a gente vai estudar em mais detalhes aqui nesse minicurso. A ideia básica de filtragem colaborativa é tentar encontrar caminhos que conectem esse usuário a esse item. Certo? A gente vai tentar estimar o quanto que esse item é bom para esse usuário com base na, a gente poderia dizer, sei lá, na força do caminho que existe entre eles. Então, por exemplo, a gente, além desse usuário desse item, a gente tem outros usuários no sistema, outros itens no sistema. Eventualmente, esse meu item alvo foi consumido por um certo usuário, esse novo carinha vermelho que está aqui. O meu usuário alvo, meu usuário u, eventualmente consumiu um outro item que também foi consumido por aquele novo usuário vermelho que está ali. O que a gente tem aqui agora é uma ponte entre o usuário u e o item i. Eu tenho agora alguma indicação que poderia me levar a crer que esse pode ser um bom item para esse usuário. Então, é essa ideia básica explorada por algoritmos de filtragem colaborativa. Essa ideia colaborativa vem daí. A gente está explorando colaborativamente a opinião da base de usuários, as preferências que toda a base de usuários manifestou ao longo do tempo com relação aos itens disponíveis. A gente pode ter várias dessas dessas instâncias conectando eventualmente um certo par de usuário item. A ideia básica aqui, como eu disse, é explorar esse conhecimento das massas, essa ideia colaborativa para gerar as nossas estimativas. Essa, dentre as várias famílias de sistemas de recomendação, a gente trata de outras famílias no curso que eu tenho aqui no DCC, mas essa é a mais famosa, a mais utilizada na prática, porque ela tem os melhores resultados para cenários em que essa informação está disponível, em que a gente tem essa informação de histórico, de consumo de uma base de usuários. E a outra vantagem que eu cheguei a mencionar para vocês também, essa família de algoritmos, ela é genuinamente aplicável para qualquer domínio. A gente consegue utilizar o mesmo algoritmo, os mesmos algoritmos que a gente vai ilustrar aqui para vocês, para recomendar qualquer coisa desde que a gente tenha essa informação de consumo. Usuários consumiram itens independente de que tipo de itens são esses. Ok? Bom, a premissa básica que está por trás disso aqui, vocês ouviram aquela expressão, é muito usada para investimentos, quando alguém vai te apresentar uma opção de investimento, sempre tem aquela ressalva, que rentabilidade passada, não é garantia de rentabilidade futura. Aqui a gente toma como premissa o contrário, a gente assume que se alguém demonstrou preferências, demonstrou interesse em um certo tipo de item, no passado, essa pessoa vai continuar tendo essas preferências no futuro. A gente chama isso de preferências estáveis, o usuário não é um ser aleatório que muda de preferências a cada momento. Então, por exemplo, no domínio de notícias, eu particularmente gosto de ler sobre tecnologias, sobre viagens, a música eu gosto de certos gêneros, para filmes eu também gosto de certos gêneros, a tendência é que eu continue gostando desses gêneros, de modo que novas recomendações que sejam alinhadas a essas características, de certa forma, vão ser interessantes para mim. E notem que, apesar de eu ter mencionado características específicas, os algoritmos não utilizam essa informação, os algoritmos não vão dizer, ah, você gosta de grunge, então eu vou te recomendar outros itens de grunge. Ele não acessa explicitamente essa informação, ele infere isso automaticamente a partir de itens que eu consumi. Eu consumi certos itens, por acaso, eles são do gênero grunge, então ele vai me recomendar novos itens desse mesmo gênero. Bom, e como é que a gente modela isso? Como é que a gente modela essas preferências que os usuários manifestam no nosso sistema ao longo do tempo? Idealmente, a gente gostaria de ter uma informação precisa sobre essas preferências. A gente gostaria de saber se o usuário gostou de fato desses itens, se são itens que ele consumiu e ficou satisfeito, talvez. Mas, na prática, o usuário não, rara, talvez, nunca ou quase nunca vai dar essa informação para a gente de maneira tão precisa. Porque isso envolve, por exemplo, interfaces intrusivas que vão incomodar o usuário nesse processo. O usuário não está disposto a sentar na frente do computador e responder questionários, por exemplo, te indicando isso. O que a gente faz, em geral, é tentar inferir essas preferências a partir de observações. A gente classifica, em geral, observações de dois tipos. O que os usuários dizem para a gente de alguma maneira, através de elementos da interface do sistema. Por exemplo, avaliações de um filme. O usuário dá um certo número de estrelas para um filme que ele assistiu. Ou então, ações do usuário. Ações do usuário interagindo naturalmente com o sistema. Por exemplo, clicando, dando play em alguns itens do sistema. Um ponto importante é que essas observações são ruidosas. mudosas. A gente não tem certeza. São indicações de preferências. Não são informações certas, precisas. A gente precisa tratar essa incerteza como parte do processo. Eu vou mencionar um exemplo rapidinho disso também. Em geral, a gente divide essas duas classes de observações no que a gente chama de feedback explícito. O usuário explicitamente dá para a gente alguma opinião. Por exemplo, ele avalia um item, ele submete um review textual sobre um item ou ele então dá um voto positivo ou negativo sobre um item. Aqui um exemplo da página no IMDB da Imitation Game, que é um filme de 2014 sobre o Alan Turing. Aqui a gente tem um box que ilustra vários exemplos de feedback explícito que o usuário pode dar. Então, nesse exemplo, eu dei oito estrelas, de dez estrelas possíveis para esse filme. E aqui tem algumas estatísticas de avaliações que outros usuários deram. A nota média desse filme é o 8.2. Ele recebeu notas de 120 mil usuários, tem scores de críticos de cinema também, 348 reviews, e assim por diante. São todas informações que, de certa forma, denotam explicitamente as preferências de usuários com relação a esse filme. Elas são, apesar de serem explícitas, essas preferências são limpas, são precisas, não por algumas razões. A gente tem vários ruídos aqui que precisam ser tratados. Por exemplo, imagina nesse caso uma escala de 1 a 10 estrelas, eu dei oito estrelas. Mas será que as minhas oito estrelas são equivalentes às suas oito estrelas? Imagina que eu sou o cara mais chato do universo, eu só dou duas estrelas para todos os filmes. Aí eu fui lá e dei oito estrelas para esse filme. Vocês concordam que esse é um evento extraordinário? Agora, se você é um cara que dá oito estrelas para todo filme, aí você foi lá e deu oito estrelas para esse filme, é só mais um. O filme é só mais um para você. Tão bom ou tão ruim quanto os outros que você viu antes. Um outro ponto importante, essas preferências mudam. Apesar de eu ter mencionado que a gente se fia, de certa forma, nessa noção de estabilidade de preferências, existe um certo nível de evolução. Dependendo do domínio de aplicação, essa evolução fica mais natural. Um caso clássico é o domínio de vinhos. Os usuários evoluem ao longo do tempo em termos de quais são as preferências deles, que tipo de vinho eles apreciam. Então, uma nota que o usuário deu para um certo vinho hoje pode não ser a mesma que ele vai dar de novo daqui a alguns anos. E um outro ponto importante é que mesmo que o usuário, mesmo que eu tivesse dado dez estrelas para aquele filme, não significa que eu vá, em última análise, consumir aquele filme, que é o interesse, no final das contas, do provedor daquelas recomendações. A Amazon não faz recomendações para você dar likes, ela faz recomendações para você comprar. Se você der um like em um produto, legal, é uma boa indicação de que o algoritmo está trabalhando bem, mas em última análise, o objetivo do algoritmo é te vender aquele produto. Então, mesmo a gente tendo acesso a essas informações de preferências explícitas, elas não são exatamente aquilo que a gente gostaria de modelar para gerar novas recomendações no futuro. Ok? E, no outro lado, a gente tem a outra classe de feedback que a gente chama de feedback implícito. Aqui, nesse caso, diferente do primeiro cenário, o usuário não manifesta explicitamente, de alguma forma, de outra, a opinião dele. A gente tende a inferir isso a partir da interação natural do usuário com o sistema. Por exemplo, o usuário visualizou uma certa notícia, ficou um certo tempo lendo essa notícia, ou ele clicou num certo produto, ou então ele fez uma compra. São todos indícios implícitos de interesse do usuário sobre aquele item. O usuário não te falou assim, gostei, oito estrelas desse negócio. Ele simplesmente interagiu com esse item de alguma forma. Uma grande vantagem desse tipo de feedback, e é o feedback mais usado na indústria hoje em dia, é a abundância dele. A gente tem muito mais eventos de cliques, visualizações, no log de um sistema de recomendação, do que eventos de usuários avaliando itens, dando estrelas, dando likes, dando dislikes para itens. E é uma área que tem crescido muito. Isso tem, essa ideia de como observar usuários para capturar essas preferências, tem algumas iniciativas um pouco mais recentes, além dos cenários clássicos de sinais de ação. Clicou, pulou uma música, deu play em uma música, comprou um item, a gente tem sinais de atenção. Por exemplo, quanto tempo o usuário gastou lendo aquela notícia? Isso é uma indicação de que ele potencialmente gostou da notícia, senão ele teria saído imediatamente. Quanto tempo ele gastou escutando uma música? Será que ele deu um skip na música nos primeiros cinco segundos? Será que ele assistiu um vídeo até o final? São todos sinais implícitos que podem ser explorados e algumas coisas um pouco mais sofisticadas ainda, que tem estudos em laboratório, mas que talvez venham a ser comuns no futuro, nessa exploração massiva de dados que a gente está vendo. Por exemplo, eye tracking, para onde você está olhando na interface? Será que se você fixou o olhar em um certo item, isso indica que você de alguma forma gostou desse item? tem estudos sobre brain imaging com aparelhos monitorando suas ondas cerebrais conforme você interage com certos itens. Imagina um dispositivo wearable, sei lá, aqueles antigos óculos que já são antigos hoje em dia, o Google Glass, que não sei se continua em produção, imagina que aquilo em algum momento comece a bler ondas cerebrais e isso possa ser usado para indicar o seu estado de humor com relação a alguma coisa que foi exibida para você, algum item que foi exibido para você. Isso tudo pode ser um sinal explorado aqui. Tem estudos, como eu disse, bem iniciais em laboratório para tentar entender esses fenômenos. E um outro ponto que torna a utilização desse tipo de feedback complicado, de novo, é a questão do ruído. Isso não é um sinal limpo, é um sinal bastante ruidoso. Então, mesmo, a gente poderia pensar, bom, o cara comprou esse item. Você quer algum sinal melhor que esse de que o cara realmente gostou desse item? Mas, eventualmente, você compra um item para outra pessoa, para dar de presente. Eventualmente, você compra um item para você mesmo e, se arrepende, devolve esse item. Eu vi relatos recentes de lojas, que é um outro grande desafio. Uma coisa é recomendar filmes, recomendar livros, outra coisa é recomendar produtos que são extremamente específicos, roupas, calçados. Tem gente que compra, sei lá, vai na Netshoes e compra tênis de vários tamanhos diferentes para chegar em casa, para receber todos em casa e testa qual que serve e devolve os outros. E a Netshoes tem um problemão de logística com o custo dessas devoluções. E como é que ela registra essa informação? Será que o comprador, aqueles itens que foram devolvidos, será que ele realmente gostou mesmo ele tendo comprado? Eventualmente a ausência de um sinal também não é uma indicação negativa. Eventualmente o exemplo clássico disso é você vai ao Google e faz uma busca e por muitas vezes você não precisa clicar no resultado para se satisfazer. Eventualmente a informação que você está procurando está no snippet. E isso gera um problema porque até então o Google utilizava o sinal do clique para dizer que aquela foi um bom ranking, foi uma boa recomendação de resultados. E esse tipo de sinal tem vários vieses. A gente tem maiores tendências a clicar, por exemplo, em itens que estão mais no topo do ranking, itens que estão em destaque. Então, tem várias, é uma área em aberto aqui com várias iniciativas para tentar purificar esse dado para ele poder ser usado por um recomendador. Bom, eu vou entrar um pouquinho então em como usar essa informação agora, como a gente representa essas preferências para gerar recomendações. Nessa ideia toda do nosso título aqui de aprendizado de representações, a gente pode enxergar o problema de recomendação, voltando para ele aqui, como um problema de representar as preferências desse nosso usuário-alvo e qual que é o tipo de usuário que está interessado nesse item aqui. Se eu consigo gerar representações desses interesses, eu consigo mais facilmente casar as duas coisas e tentar inferir o quanto esse item vai ser bom para esse usuário. E essa ideia por trás do primeiro conjunto de técnicas, a gente vai ver aqui, que são técnicas mais clássicas de filtragem colaborativa. Então, vamos pegar de novo aquele nosso exemplo. Imagina que um certo, um outro usuário qualquer também consumiu esse item I. E o nosso usuário-alvo tem um item azul ali em comum com esse novo usuário que apareceu no sistema. Bom, como eu disse antes, o nosso objetivo aqui é tentar inferir de certa forma quão forte é essa ligação entre o usuário U e o item I. A gente poderia dizer que, bom, ok, eu tenho aqui um caminho ligando esses dois nodos desse meu grafo bipartido aqui nesse caso. Mas, e se eu tenho, por exemplo, um segundo caminho? Vocês concordam que isso fortalece um pouco o elo entre esse usuário e esse item? Então, de certa forma, essas técnicas vão explorar essa noção. Mais caminhos dão indicação de mais força entre essa relação do usuário com o item. Mas nem todos os caminhos são iguais. Eventualmente, eu poderia ter aqui embaixo um caminho um pouco mais forte. Esse usuário aqui de baixo agora tem dois itens mais em comum com o nosso usuário-alvo. Então, de certa forma, esse caminho aqui embaixo é ainda mais forte do que o caminho de cima. Ele deveria dar mais peso na minha estimação final do interesse desse usuário por esse item. Então, de certa forma, eu tenho agora esse novo usuário aqui, servindo como um ponte, que é mais coincidente com o meu usuário-alvo. Eles têm mais interesse em comum nesse caso. agora imagina que na verdade, esses usuários, o meu usuário-alvo e esse usuário aqui de baixo consumiram esses dois itens em comum, só que eles tiveram opiniões divergentes com relação a esses itens. O meu usuário-alvo gostou desses dois itens, representado por essas setas em azul, e esse usuário aqui embaixo não gostou, deu alguma forma de feedback negativo sobre esses mesmos dois itens. Então, a gente vê que tem um elemento adicional. Não basta que esses usuários tenham itens em comum, no histórico de consumo deles. A gente quer que esses usuários concordem sobre esses itens. A gente quer que eles tenham preferências parecidas sobre esses itens para que a gente diga que esse cara aqui é um bom exemplo para ser utilizado para fazer essa conexão. Ok? Então, a gente quer, no final das contas, encontrar usuários que sejam similares ao nosso usuário-alvo. Essa ideia toda de encontrar usuários similares está por trás do algoritmo mais clássico para filtragem colaborativa, que é o que a gente chama de filtragem colaborativa baseada em usuário. Então, a ideia básica é essa. Se a gente puder representar ou para facilitar essa referência, vamos dar nomes aqui para esses vários nodos desse grafo bipartido. Então, o meu usuário-alvo agora é o 1 e o item-alvo é o i4 e eu gerei ali identificações para os outros nodos também. bom, esse é um grafo bipartido. A maneira mais clássica como esse algoritmo é apresentado não utiliza um grafo como estrutura de dados subjacente. Ele utiliza uma matriz, que é exatamente a representação matricial desse grafo. Aquela mesma ideia, aquelas mesmas conexões que estão representadas aqui, que a gente poderia representar como interações em uma matriz de adjacência, por exemplo. E aí a gente pode fazer várias escolhas. Como é que eu quero representar, como é que eu vou popular as células dessa matriz? Eu posso ter, por exemplo, feedback unário quando eu só tenho a informação positiva. O usuário interagiu com esse item, eu não tenho uma informação se essa interação foi positiva ou negativa. Eu sei que ele clicou nesse item, por exemplo. A gente pode ter, aí nesse exemplo, o usuário 1 interagiu com esses três primeiros itens, o usuário 2 interagiu com o item 1 e o item 4 e o usuário 3 interagiu com o item 4. Poderia ter, em vez disso, um feedback binário, então eu posso ter esses sinais com essa dicotomia, o sinal pode ser positivo, eu dê um like ou dê um dislike, vai ser um sinal negativo, então eu poderia introduzir a informação de que o usuário 3, por exemplo, não gostou do item 2 e do item 3. e eu posso ter também que também é bastante comum o que a gente chama de feedback graduado, numa escala ordinal. Então, em vez de um registro binário dessas preferências, eu poderia ter, por exemplo, que o usuário 1 deu essas notas para esses itens, o usuário 2 deu essas notas, o usuário 3 deu essas notas. Nesse caso, a gente estaria falando, por exemplo, de uma escala de 1 a 5 e é uma questão de interpretação. Beleza? O usuário 3, então, essas notas 1, 2 e 1 significam que ele não gostou, já que elas estão embaixo da escala. É uma questão a ser tratada pelo algoritmo, como é que ele vai interpretar esses valores. Bom, mas essa estrutura básica leva a gente a remodelar o nosso problema. O nosso problema antes era prever se deveria existir uma aresta entre o nosso usuário-alvo e o nosso item-alvo. Isso é equivalente a estimar essa célula, que é o quanto que esse usuário vai gostar desse item. Ok? E a gente tem várias maneiras de explorar isso. Eu vou passar pelo algoritmo user-based só para dar uma ideia de como isso pode ser instanciado. É um algoritmo heurístico, então tem vários pontos aqui que você pode ter escolhas diferentes, mas só para dar uma ideia para vocês de como é que isso funciona. O primeiro passo é tratar os dados originais. Lembra do que eu falei para vocês? Aquela matriz, os elementos daquela matriz indicam feedback dos usuários. E esse feedback é ruidoso, a gente precisa tratar, trabalhar esse dado antes de poder usar, senão a gente vai gerar recomendações enviesadas de certa forma. a gente viu alguns exemplos disso. Os usuários têm políticas de avaliações diferentes. Tem usuários que dão só notas altas, tem usuários que dão só notas baixas, tem usuários que usam mais ou menos da escala de notas. E no final a gente vai querer agregar essas opiniões de vários usuários da nossa comunidade para tentar gerar as recomendações. E a gente acaba perdendo essas especificidades desses usuários diferentes. Então, como é que a gente faz para tratar isso? A gente tem várias técnicas de sanitização desses dados. Uma delas, bastante comum, é a ideia de normalização centrada na média. Então, uma técnica bastante simples para tirar aquele caso do cara que sempre dá nota 8 e hoje ele foi lá e deu nota 8. Ou então, aquele cara que sempre dá nota 2 e hoje ele foi lá e deu nota 8. Como é que a gente captura isso? Uma maneira simples de capturar isso é tentando descontar desse dado cru que a gente tem aqui na matriz o que a gente chama de viés do usuário. Que é a tendência de nota média que esse usuário dá para os itens do sistema. Então, por exemplo, eu sei que a nota média do usuário 1 é 3.7, a do 2 é 4 e assim por diante. Uma coisa simples que eu posso fazer é descontar essas médias das notas que eu tenho originalmente. Então, basta subtrair isso aqui. Agora, em vez de 5 aqui, por exemplo, eu vou ter 1.3 e assim por diante. Eu tenho agora aquela mesma matriz só que com as notas corrigidas pela média dos usuários. De certa forma, eu tirei pelo menos um viés aqui que é esse viés de propensão a dar notas diferentes que os usuários têm. Beleza. Eu trabalhei o meu dado, limpei o meu dado original. Agora, lembra que eu preciso consultar. Lembra que o meu problema é gerar recomendação para esse usuário 1. Eu quero saber se ele vai gostar ou não do item 4. A estratégia que esse algoritmo baseado em usuários segue é perguntar para outros usuários o que eles acham desse item 4. Beleza. No meu exemplo, eu tenho dois usuários com essas opiniões aqui sobre o item 4. Mas a questão é o quanto que eu vou considerar dessas opiniões? Depende, basicamente, de quanto esses usuários têm preferências parecidas com o meu usuário-alvo. Então, eu quero, de certa forma, encontrar essas similaridades entre usuários que é o que eu chamo de a vizinhança do usuário-alvo. Eu quero encontrar quais outros usuários são vizinhos dele. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente poderia considerar como vizinhos candidatos todos os usuários da nossa base, mas isso é ineficiente. Imagina a Amazon que tem centenas de milhões de usuários. Então, você vai encontrar vizinhos em uma população muito grande. Poderia escolher uma amostra aleatória desses vizinhos, mas o que é mais comum na prática é escolher uma amostra enviesada de todos os milhões de usuários disponíveis na base, eu quero consultar a opinião dos usuários que são mais parecidos ao meu usuário-alvo. Eu posso fazer isso escolhendo usuários de acordo com algum critério de similaridade com relação ao usuário-alvo. De uma maneira, a gente tem várias métricas para quantificar a similaridade, eu vou dar um exemplo com o cosseno, mas só para a gente ter uma ideia de como é que isso funciona. Então, vocês estão relembrando no caso do cosseno, aqui já entra a ideia de representação de maneira mais explícita. Beleza, o cosseno é uma operação vetorial, eu preciso que os objetos, os meus objetos de interesse, que no caso são usuários, eles sejam representados num espaço vetorial. Nesse caso, qual que é o meu espaço vetorial? As minhas dimensões aqui são os itens que estão presentes no meu catálogo. Para simplificar, vamos ver um espaço bidimensional, imagina que o meu catálogo só tem dois itens, o item 1 e o item 2 ali no eixo Y. Eu posso ter, por exemplo, um usuário U1 que consumiu esses dois itens e deu nota 4 para os dois itens. Eu posso ter um outro usuário, usuário U2, que deu nota 5 para o item 1 e deu nota 2 para o item 2. O que eu fiz agora? Basicamente, eu representei os dois usuários, que são os meus objetos de interesse, no caso desse algoritmo, como vetores no espaço. Aqui uma ideia bem rudimentar de aprendizado de representações. É uma representação que a gente chama de esparsa. Na prática, os usuários não vão ter consumido boa parte dos itens disponíveis. Mas, uma vez que eu tenho essas representações, esses usuários agora estão projetados nesse espaço vetorial, eu consigo fazer operações em cima desses usuários como vetores, por exemplo, para calcular a similaridade entre eles, calculando o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Vou acelerar um pouquinho com isso aqui, mas basicamente o cosseno é a razão entre o produto escalar entre os dois vetores e o produto das normas desses dois vetores ali no denominador. No fim das contas, isso aqui resulta simplesmente em pequenos somatórios varrendo todos os itens consumidos por esses usuários. então aqui, por exemplo, eu tenho os itens que eles consumiram de todos os itens disponíveis, dos N itens disponíveis, eu estou calculando o produto da nota que o primeiro usuário deu e que o segundo usuário deu para cada um desses itens e aqui embaixo eu estou simplesmente normalizando pela norma euclidiana desses vetores. Se a gente rodar isso para esse exemplo específico, eu vou ter aqui quatro vezes cinco são as notas que esses dois usuários deram na primeira dimensão que é o item um e quatro vezes dois que são as notas que eles deram na segunda dimensão e ali embaixo eu tenho as normalizações no fim das contas isso aqui me dá o número 0.92 o cosseno varia de menos um a um quando a gente tem componentes negativos então nesse caso é uma similaridade bastante alta indicando que esses dois usuários são bastante similares a um a outro eles concordam nas opiniões que eles estão dando. se a gente aplicar isso para aquele nosso exemplo beleza, o nosso usuário-alvo é o usuário 1 eu preciso saber o quanto que o usuário 2 e o usuário 3 são similares ao usuário 1 para saber se eles vão ser bons vizinhos ou não. Então eu trato essa linha da matriz como um vetor e essas outras linhas como vetores também faço essa mesma operação. Se a gente fizer isso aqui a similaridade de 1 com 2 dá 0,58 e a de 1 com 3 dá menos 0,17 indicando nesse caso que o usuário 2 é o melhor vizinho para o usuário 1 do que o usuário 3 é um vizinho para o usuário 1. Beleza, agora a gente já tem como ponderar esses vizinhos aqui para explorar a opinião que eles deram sobre o nosso item de interesse que é o item 4. Antes disso quantos vizinhos eu vou considerar? Aqui eu considerei todos que eram 2 nesse exemplo mas na prática tem esse custo de considerar muitos outros vizinhos. Se eu considero muitíssimos vizinhos eu vou ter um custo alto e vou ter também ruído porque em algum momento vai ter um usuário que é marginalmente similar ao meu usuário-alvo. Se eu for usar a opinião desse cara para guiar as minhas recomendações eu posso introduzir ruídos nesse processo. Por outro lado se eu usar pouquíssimos vizinhos eu talvez não tenha nenhum usuário para me dar opinião sobre aquele item que me interessa. Eu preciso tentar tratar essas duas coisas tentar encontrar bons vizinhos e que tenham algo a dizer sobre aquele item que eu estou interessado em recomendar. E aí a gente vai em seguida agregar as opiniões desses vizinhos. Tem várias maneiras de fazer isso eu vou direto para o que a gente vai ver aqui que é a mais clássica delas todas que é simplesmente uma média ponderada. Beleza. No nosso exemplo de novo a gente quer gerar essa estimativa quanto que o usuário 1 vai gostar do item 4. Eu tenho duas opiniões aqui. A opinião do usuário 2 e a opinião do usuário 3 sobre esse mesmo item 4. Eu vou eu poderia computar simplesmente a média dessas opiniões e dizer que essa vai ser a minha previsão para a preferência do usuário 1 com relação ao item 4. só que em vez disso eu posso enriquecer esse processo já que eu sei o quanto que o usuário 2 e o 3 são similares ao meu usuário-alvo. Então eu posso usar essas similaridades para ponderar essa média fazendo uma média ponderada nesse caso. Aqui antes só um lembrete que na verdade essas notas como a gente normalizou os dados elas não são mais notas absolutas. o usuário não deu uma nota menos 1 para esse item. É como se esse menos 1 indicasse o delta de opinião daquele usuário. Esse item eu gosto menos 1 com relação ao meu gosto médio. Ok? Então para voltar para notas absolutas a gente faz essa correção considerando a média novamente. Bom ou trabalha com as notas normalizadas que é nesse exemplo aqui. Então beleza eu tenho essas notas normalizadas que esses usuários deram e eu também tenho informação de quão similares eles são com relação ao meu usuário-alvo. Eu vou usar isso agora para ponderar essa essa estimativa. Então basicamente o que eu vou ter aqui na hora de gerar a estimativa para o usuário 1 e o item 4 eu vou ter uma soma das notas que aqueles meus vizinhos aqueles meus K vizinhos deram com relação ao item 4 essa soma essa média vai ser ponderada pela similaridade entre cada um desses vizinhos e o meu usuário-alvo. Ok? A gente tem um fator de normalização adicional no denominador para fins de escala aqui nesse caso. Bom fazendo essa conta eu tenho a nota menos 1 ponderada pela similaridade 0,58 e eu tenho a nota menos 0,3 ponderada pela similaridade menos 0,17. Fazendo essa conta lá no fim a gente tem menos 0,71 como estimativa da opinião do nosso usuário-alvo sobre o item-alvo. Só que de novo lembrem-se que esse é um delta de opinião. Eu vou trazer de volta a nota média do meu usuário-alvo. Então se ele na média dava 3,7 se eu não me engano eu tenho de corrigir isso. Beleza? Eu previ que ele vai dar menos 0,71 com relação à nota média dele. Então a nota de fato que ele daria é 2,99 nesse caso. Ok? Bom, um ponto importante aqui é o seguinte. A ideia do algoritmo é bastante intuitiva. A gente tem a representação de usuários encontra usuários que são parecidos com o nosso usuário-alvo porque é a opinião desses caras que vai ditar as recomendações que a gente vai fazer no fim das contas. Quando a gente considera o custo computacional desse processo a gente tem o seguinte. Bom, eu tenho m usuários e n itens potencialmente nessa minha matriz a matriz m por n. O cosseno entre dois usuários o cosseno é uma operação linear no tamanho dos vetores. Eu estou basicamente computando produto para a par dos elementos desses vetores então eu vou varrer n elementos que é a dimensão deles. Eles têm a dimensão do número de itens. Então eu tenho o de n para o custo de uma operação de cosseno. Mas quantas operações de cosseno eu tenho de fazer? Bom, um usuário ele tem m potenciais vizinhos que são os outros usuários disponíveis. Então, em teoria eu vou ter de fazer m operações dessas ao custo de o de n cada uma. Então, por usuário eu tenho um custo de o mn aqui nesse caso. Na prática eu não vou colocar um sistema em produção para gerar recomendações para um usuário. A Amazon tem que atender milhares de usuários a cada segundo. ela tem uma base de centenas de milhões de usuários. Então, para a gente quantificar o custo integrado do recomendador como um todo a gente tem que levar isso em consideração. Na prática é como se a gente considerasse uma outra matriz de similaridades entre usuários. Qual é o custo de computar a similaridade de todos os usuários para todos os outros? Bom, a gente sabe qual é o custo de computar cada uma dessas similaridades. É o de n cada célula dessas aqui. Mas eu tenho quantas células? Tem m² células aqui nessa matriz. Então, o meu custo final vai ser esse. Isso é caro? Isso é barato? O que vocês acham? Isso é caro. Se não fosse caro, não teria dado o exemplo. Por que isso aqui é caro? No mundo real, a gente tem MN da ordem de centenas de milhões em um cenário como a Amazon, por exemplo. Então, fazer isso aqui é completamente inviável em tempo de recomendação. Fazer isso online. O que a gente poderia fazer, então? A gente tem algumas otimizações simples que poderiam ser executadas. Por exemplo, eu não preciso computar todas as células dessa matriz. É uma matriz simétrica. A similaridade de 1 com 2 é a mesma de 2 com 1. Nesse caso. Então, eu poderia computar só em uma direção. essa matriz é esparsa. Eu não preciso computar a similaridade de um usuário com todos os outros. Eu posso me restringir àqueles usuários que têm algum item em comum somente. Mas, ainda assim, é uma carga muito grande de computações que eu precisaria fazer. Uma coisa que a gente poderia tentar fazer é, bom, se isso aqui é caro para executar online, e se eu pré-computar? E se eu pré-computasse essa matriz de similaridades, que é o grosso do meu custo, para deixar isso disponível na hora de gerar recomendações? Poderia fazer. O problema disso é o quão estáveis seriam essas similaridades que eu pré-computei. De quanto tempo eu teria de revisitar isso? Para ilustrar o problema, imagina que, na verdade, esse nosso exemplo simplificado é realmente simplificado. Essa matriz, na verdade, é imensa. Vamos pegar um cenário típico aqui, só para ilustrar o problema. Imagina que a gente tem um usuário que consumiu alguns itens, eu estou representando de azul itens consumidos, e imagina que o usuário 1 é o meu usuário-alvo. Eu tenho um usuário 2 que consumiu alguns itens, alguns deles são itens em comum com o usuário-alvo, por exemplo, esse primeiro item, e alguns itens que estão em vermelho são consumos diferentes dos consumos do usuário-alvo. Como esses dois caras têm pelo menos um consumo em comum, eu estou marcando aqui o usuário 2 como um potencial vizinho. Faço a mesma coisa para outros usuários. O usuário 3 também tem coisas em comum, vai ser um potencial vizinho. O usuário 4 não tem nada em comum com o usuário-alvo, então não vai ser um vizinho. O 5 também não. O usuário M também não. Beleza. O que acontece agora? Imagina que o estado do meu sistema é esse. O que acontece agora se no próximo tempo o usuário-alvo consome um novo item? Imagina que o usuário-alvo consumiu agora o item 10 que está ali, né? É 10? O item 10. O que vai acontecer? Agora eu passei a ter novos vizinhos, concordam? Porque agora outros caras passaram a ter consumos em comum com o meu usuário-alvo. Por exemplo, o usuário 4 agora é um vizinho, o usuário 5 agora é um vizinho. O que aconteceria se eu tivesse pré-computado as similaridades entre esses caras? Vocês conseguem enxergar o estrago que simplesmente uma única nova avaliação do meu usuário-alvo pode fazer? Ele tornou aquela pré-computação que eu fiz bastante defasada. Agora esse cara tem novos vizinhos. E nesse caso aqui é um conjunto bastante diferente do conjunto que era anteriormente. Tem dois novos vizinhos, antes o cara tinha dois, agora ele tem quatro vizinhos. O que está acontecendo aqui? O problema é que a representação orientada a usuários é extremamente esparça. Imagina que a Amazon tem 400 milhões de produtos. Quantos produtos um usuário médio consome? Talvez, sei lá, ao longo da vida, 100, 1.000? Isso é nada comparado à quantidade de produtos disponível. Então esse vetor do usuário é extremamente esparso. Qual é o problema disso? O problema é que qualquer nova introdução nessa representação, qualquer novo item consumido por esse usuário vai modificar radicalmente a posição do vetor dele no espaço. Uma vez que isso acontece, se eu modifiquei a posição do vetor no espaço, eu vou ser vizinho de outros usuários. Então essa representação é bastante instável e ela é complicada para ser pré-computada. A gente teria de recomputar em uma frequência muito alta, o que inviabilizaria todo o ganho da pré-computação. O que dá para fazer nesse caso? A gente poderia olhar para o problema de uma forma alternativa. Em vez de... Bom, o que a gente está fazendo essencialmente no problema é quantificar a força desses caminhos. A gente fez isso no caso do algoritmo baseado em usuário, olhando para a similaridade entre usuários. Bom, esse caminho aqui é bom? Bom, vamos ver quanto que esses dois usuários que estão nesse caminho são similares. E aí a gente vai recomendar para o nosso usuário-alvo itens que foram preferências de usuários parecidos com ele. Mas essa não é a única maneira de quantificar esse caminho. Eu poderia quantificar, por exemplo, a similaridade entre esses dois itens aqui nesse caminho. Esse caminho é bom se esses dois itens são similares, se esses dois itens têm uma afinidade muito grande. O que significa que dois itens são similares? Significa que eles têm uma base de consumo comum. Tem usuários que consomem os dois itens. eles são preferidos pelos mesmos usuários. Simplesmente essa pequena maneira de enxergar o problema por um outro ângulo traz para a gente alguns benefícios. Só para ilustrar o mesmo cenário, só que agora a gente tem uma representação de itens. A gente vai computar similaridades entre itens em vez de similaridades entre usuários. Similaridades entre colunas em vez de similaridades entre linhas, nesse caso. Então, beleza. Eu tenho o meu item-alvo, que é o item 4. Foi consumido por esses dois usuários. O usuário 5 também. O item 1 é similar a esse, porque eles têm consumo em comum. Tem algum usuário que consumiu os dois itens. Então, eu vou marcar e tem um usuário 1 que só consumiu o item 1, mas ele é um potencial vizinho. O item 2 também é um potencial vizinho, porque tem consumos em comum. O item 3 não tem nada em comum, então não é vizinho. O item 5 também não tem nada em comum. E assim por diante. Eu marquei ali os itens que têm algum consumo em comum com relação ao nosso item-alvo. Da mesma forma que a gente tinha antes, só que agora a gente está olhando para as colunas em vez de olhar para as linhas. Qual que é a vantagem disso? Bom, imagina agora naquele mesmo cenário hipotético que um novo consumo aconteceu. Imagina que o usuário M foi lá agora e consumiu o meu item-alvo. Ou seja, a representação do item-alvo mudou. O que vai mudar em termos de similaridades com relação a outros itens? Tipicamente, o que acontece é o que está ilustrado aqui. Bom, agora o item 4 passou a ser similar a quais outros itens? Bom, a gente tem aqui o item 7, 10 e 13, eu acho. Mas, eles já eram, já tinham alguma coisa em comum com relação ao meu item-alvo. Então, não mudou nada em termos de quais são os meus vizinhos. Ou mudou muito pouco. A única mudança mais efetiva é o item 5 que agora que não era um vizinho e agora passou a ser. O que eu quero ilustrar com esse exemplo é que o impacto aqui é muito menor por uma característica inerente ao problema. Que característica é essa? Apesar de serem também espaços, os vetores dos itens são muito menos espaços, ou tendem a ser muito menos espaços do que os vetores dos usuários. Por uma razão muito simples. Se o seu sistema de recomendação tem sucesso, você tem muitos usuários. Talvez, ou idealmente, mais usuários do que itens. então a chance de que a gente tenha vários usuários consumindo um mesmo item é muito maior do que a gente ter vários itens sendo consumidos pelo mesmo usuário. A vantagem prática disso agora é o seguinte, já que o vetor do item está bastante preenchido, se eu preencher uma nova posição desse vetor, ele vai mudar muito pouco no espaço. Se ele mudou muito pouco no espaço, significa que a vizinhança dele está razoavelmente preservada. Ela é mais estável nesse caso. Então é mais seguro pré-computar essas similaridades. Uma outra vantagem só para fechar esse ponto é além de melhorar esse aspecto de eficiência, que agora pré-computar essas similaridades passa a ser possível e é bastante vantajoso, esse algoritmo também é bastante flexível. Eu posso procurar itens similares, tradicionalmente o que a gente faz é encontrar itens no histórico completo do usuário, que são similares àquele item que eu estou querendo recomendar para ele. Eu estou avaliando se eu vou te recomendar um CD de grunge, eu quero verificar quantos CDs similares a esse você consumiu no passado. Mas eu posso usar não todo o seu histórico como base de comparação, eu posso me aproveitar de ocasiões pontuais, específicas. por exemplo, eu posso olhar para itens que você acabou de visualizar. Um exemplo que eu gosto de dar, eu mencionei aqui rock, grunge, mas imagina que eu entro na Amazon, eu tenho um histórico de compras de rock, grunge, aí eu clico lá no, abro a página do CD do Molejão. Será que é interessante para a Amazon me recomendar rock, grunge? Ou será que ela poderia aproveitar a oportunidade para me recomendar pagode? Porque eu acabei de dar uma dica que por qualquer razão, por mais maluca que seja, eu estou observando um item de pagode no momento. Então esse algoritmo se adapta para esses casos. Eu posso me adaptar também, por exemplo, outro cenário bastante típico, a itens que foram colocados na cesta de compras. Então só para fechar esse ponto antes de passar para o Leandro, a gente viu aqui dois exemplos do que a gente chama na literatura de filtragem colaborativa baseada em memória. Tem esse nome porque a gente memoriza, de certa forma, aquela matriz que representa as preferências dos usuários e tem essa ideia de representação esparsa. Um item é representado num espaço de usuários, de acordo com os usuários que consumiram aquele item. Ou então o usuário é representado num espaço cujas dimensões são os itens, indicando quais itens aquele usuário consumiu. São dois algoritmos bastante parecidos, só variam essa escolha de representação, representação orientada a item ou representação orientada a usuários, mas como eu ilustrei para vocês, isso tem implicação prática. Essa escolha não é simplesmente tanto faz. O caso do item base, do algoritmo baseado em itens, traz esses benefícios adicionais de estabilidade por permitir essa pré-computação. Um ponto importante que é um problema dessas duas abordagens é a questão de alta dimensionalidade. Mesmo com essas pequenas melhorias que eu mencionei, ainda assim é um problema complicado do ponto de vista de aprendizado. Porque a gente está tratando com exemplos bastante esparsos. As preferências dos usuários são esparsas. e a gente tem um espaço de altíssima dimensionalidade, centenas de milhões nesse caso. Como a gente trata essa questão é o ponto da segunda parte. Agora, vou passar para o Leandro. Estourei um pouquinho o meu tempo, vamos deixar as perguntas para a parte final, a gente junta tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, anota aí para a gente lembrar. Beleza? Valeu, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. É um prazer participar aqui do evento e dividir aqui o mini curso com o Rodrigo. Vamos lá que o tempo está curto. Bom, então, como o Rodrigo falou, essas abordagens aqui têm um relativo sucesso em várias aplicações e na academia também, só que elas também têm desvantagens importantes. A primeira delas é que essas abordagens não lidam muito bem com a esparsidade. Então, não é raro de acontecer, por exemplo, de você querer recomendar para um usuário não conseguir construir a vizinhança para esse usuário. E mesmo quando você consegue construir a vizinhança, pode ser que essa vizinhança seja muito pequena. E quando a vizinhança é pequena, você não consegue extrair muitos itens da vizinhança para recomendar. Um outro problema que ele mencionou é a escalabilidade. Então, não é à toa que esses métodos são chamados de métodos baseados em memória, porque você tem que, quando você vai fazer a recomendação para um usuário, você tem que percorrer todos os dados, certo? E aí, construir a vizinhança desses dados e extrair as recomendações. Só que para percorrer os dados de forma eficiente, você tem que guardar esses dados na memória. E às vezes são muitos dados. Então, você tem aí um desafio de espaço e de tempo. Certo? Então, eu vou falar um pouquinho nessa parte agora de alguns métodos que tentam mitigar isso. Tentam mitigar a espacidade e tentam também mitigar a complexidade. Ou seja, métodos que são mais eficientes do ponto de vista de tempo e de espaço. Tá bom? Certo. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, por exemplo. tem dois usuários. Vocês podem perceber que esses usuários aqui não compartilham nenhum item. Então, eles não seriam considerados vizinhos. Certo? Mas, se a gente desse uma olhada mais de perto aqui, nesses filmes, por exemplo, desses dois usuários, a gente perceberia que, embora esses usuários não compartilham os mesmos filmes, eles compartilham características ou fatores desse filme. Certo? Por exemplo, você pode perceber que esse usuário aqui, ele aparentemente gosta de filmes de ficção e esse outro usuário aqui também gosta de filmes de ficção. Certo? Só que esses fatores, eles não estão explícitos nesses dados aqui. Eles são latentes, eles são implícitos. Tá bom? Bom, então, o nosso problema é basicamente o seguinte. Sobre a representação em espaço que o Rodrigo apresentou, a gente deixaria de capturar algumas relações importantes entre usuários e itens. Teria um gap aqui. Embora a gente viu ali no slide anterior que esses usuários, eles compartilham fatores em comum. Certo? Então, o que a gente quer fazer aqui, e uma forma talvez de mitigar isso, é encontrar esses fatores que são implícitos, que são latentes, de forma automática. E aí, encontrando esses fatores, a gente conseguiria capturar agora essas relações entre... Essas relações menos triviais entre usuários e itens e a partir daí derivar, talvez, algoritmos mais robustos. Certo? Então, vamos lá. Eu vou começar falando... Bom, essas técnicas que eu vou falar agora são baseadas em aprendizagem de máquina. Certo? Então, os métodos que o Rodrigo apresentou são mais heurísticos e esses aqui são, de fato, aprendizagem de máquina. E eu vou começar falando sobre o problema de rating prediction. Certo? A predição de notas. Que nota que um usuário daria a um filme que ele não viu ainda? Certo? Esse é um problema do ponto de vista de aprendizagem de máquina, é um problema de regressão. E aí, vamos começar pelo método mais simples de regressão que a gente conhece. Que método é esse? Regressão? Linear. Beleza. Então, acho que alguns de vocês já devem ter visto isso por aí. Vamos lá. Deixa eu só me organizar aqui. Certo? Então, uma revisão rápida aqui, regressão linear. Então, é esse modelo aí. Então, basicamente, a gente tem uma entrada que é um vetor, nesse caso, de características e a saída é uma soma ponderada de coeficientes e dessas entradas. Beleza? Se a gente tem um modelo com uma variável, se a gente tem um modelo com uma variável, a gente teria, basicamente, uma reta, como essa aqui, como essa aqui, onde W0, aqui nesse caso, é o ponto no eixo Y onde essa reta toca e o W1 aqui é o coeficiente angular que é a inclinação dessa reta. Não é isso? Se a gente tem duas variáveis, a gente tem um plano, se a gente tem mais de duas variáveis, a gente tem um hiperplano. Beleza? E o problema aqui é basicamente achar esses coeficientes, esses W's aqui que minimizam a distância entre o modelo e esses dados. Na prática, a gente usa, costuma usar a distância ao quadrado. É uma conveniência matemática porque aí a função de perda, nesse caso aqui é o residual sum of squares, ela é uma função mais bem comportada. Uma função convexa e a gente consegue achar o mínimo usando técnicas de cálculo com gradiente descendente ou então, basicamente, igualando a derivada a zero e resolvendo de forma analítica. Certo? Bom, e se a gente quisesse usar esse modelo aqui para o problema de recomendação, mais especificamente para o problema de rating prediction? A gente consegue fazer isso? Vamos dar uma olhada. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é quais seriam as variáveis aí. A gente tem duas variáveis somente, que é o usuário e o item. Certo? São variáveis categóricas com muitos níveis. Como é que a gente faz para usar variáveis categóricas em um modelo de regressão linear, por exemplo? A gente tem que binarizar, não é? A gente chama isso de one-hot encoding ou damificação dessas variáveis. Então, a nossa matriz de ratings que o Rodrigo mostrou ficaria alguma coisa assim. Certo? Onde, nesse caso aqui, cada linha aqui vai corresponder a um par usuário item e aqui é o rating ou a nota que esse usuário deu para esse item. Perceba também que em cada linha a gente tem somente um usuário e um item ativo. por vez. Certo? Esse grupo aqui representa os usuários e esse grupo aqui representa os itens. Está bom? Dá para ver aí? Beleza. Então, o modelo de regressão linear, ele, então, se a gente quer usar esse modelo para prever que nota que o usuário U daria para o item I, então, é a equação que eu mostrei nos slides para trás, mas notem o seguinte, que nesse caso aqui somente o usuário U e esse item aqui vão estar ativos. Então, essa equação aqui, todo o resto para todos os outros usuários eu vou ter zero. Certo? Então, só vai restar isso aqui. Nesse modelo. Beleza? E se você aprender isso, no final que você vai perceber que esse W0 aqui, chamado de global bias, em inglês, ele vai ser alguma coisa com uma média global. Eu não ia tão intuitivo usar essa canetinha quanto eu gostaria que fosse. Talvez sentado fique melhor. Por exemplo, a média global dos ratings, você basicamente vai calcular a média sobre essa coluna aqui. Certo? E W vai representar mais ou menos o desvio dos ratings desse usuário em relação à média global. Então, se for um usuário muito crítico, que sempre dá notas muito baixas, você pode pensar alguma coisa como 0.3 aqui. Significa que esse usuário, ele dá notas um pouquinho mais abaixo do que a média geral, média global. E isso aqui é a tendência do item. Por exemplo, um filme como Titanic, ele costuma receber ratings mais altos do que a média global. Então, você pode pensar alguma coisa como 0.5. é mais ou menos isso que o modelo aprenderia nesse caso aí. Certo? Mas aí está faltando uma coisa importante aqui. Normalmente, esse modelo aqui é chamado de modelo de ordem 1, modelo de primeira ordem. Essas variáveis aqui são consideradas independentes. Só que a gente pode tentar capturar alguma dependência entre essas variáveis, incluindo termos de interação na regressão. Certo? Aí a gente teria modelos de segunda ordem. Eu posso, por exemplo, querer colocar nesse modelo aqui a interação entre esse usuário e esse item. Por exemplo. Certo? Qual é o problema disso? Olha só, estou querendo prever, digamos que eu estou querendo prever que nota que esse usuário daria para um item que ele não consumiu ainda. Então, não tem como aprender esse termo aqui porque eu não observei nenhuma interação desse usuário com esse item. Certo? E essa é uma informação importante. Beleza? Então, esse é basicamente do ponto de vista de regressão é o problema que a gente quer resolver. Como é que a gente consegue incluir ou aprender interações entre usuários e itens mesmo quando a gente não observa essas interações explicitamente nos dados. Certo? Bom, a forma que a gente vai tentar resolver isso é via um negócio chamado ou pelo menos parecido com SVD. Singular Value Decomposition. Vocês já viram isso? normalmente a gente vê isso em álgebra linear. Ou seja, a decomposição dos valores singulares. Basicamente, você tem uma matriz o SVD original tem uma matriz densa, certo? De números reais, por exemplo. E você basicamente fatora essa matriz como um produto de outras matrizes de menores dimensões. Certo? É uma forma muito usada para várias tarefas como RI e outras tarefas de compactar os dados. Certo? A gente vai usar aqui a mesma ideia. Só que não dá para usar o SVD aqui, nesse caso, porque a nossa matriz é esparsa. Certo? Como o Rodrigo mostrou, essa matriz aqui tem vários valores ausentes. Certo? Então, a gente quer fazer a mesma coisa, só que considerando essa matriz esparsa. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter basicamente duas matrizes aí. A gente vai ter essa matriz aqui que eu vou chamar de P e essa matriz aqui que eu vou chamar de Q mais Q transposta. Certo? Essa matriz aqui tem usuários e fatores e essa matriz aqui também tem usuários e fatores. E essas duas matrizes têm a mesma quantidade de fatores. Certo? Então, olha só, se eu multiplicar essa matriz M por 2, nesse exemplo aqui, com essa matriz 2 por N, eu vou ter uma matriz o quê? M por N, que é essa matriz original aqui. Certo? E aí, a gente quer todas essas células aqui, elas são parâmetros que a gente vai ter que aprender. E no final, a gente quer encontrar essas duas matrizes aqui que se aproximam dessa matriz em relação aos valores observados. Tá? Vou dar um exemplo. Então, olha só, depois que eu aprender essas matrizes, eu posso fazer o produto escalar dessa linha aqui com essa coluna e aí eu vou ter uma aproximação para essa célula aqui. Certo? E se essas duas matrizes forem bem aprendidas, essa aproximação vai ser boa. Beleza? E uma coisa que a gente ganha também é o seguinte, se você multiplicar essas duas matrizes, a gente vai ter uma matriz densa no final, completa. Isso significa que a gente vai ser capaz de preencher todas essas células aqui que estão em branco, que é justamente o que a gente quer prever no final. Certo? Então, se eu, por exemplo, fizer o produto escalar entre essa linha aqui e essa coluna aqui, o item 4, eu vou ter uma estimativa para essa célula que era desconhecida. Tá bom? Então, é isso que a gente vai querer fazer. Só como um detalhe interessante, esse método aí, na verdade, ele foi popularizado pelo Simon Funk, que foi um participante do Netflix Challenge. Eu não sei se o Rodrigo mencionou isso. Foi um challenge famoso que avançou bastante a área de recomendação. Acho que foi em 2006, Rodrigo, mais ou menos? Foi por aí. Então, o Netflix, na época, estava oferecendo um milhão de dólares, se eu não me engano, para quem conseguisse melhorar em termos de acurácia, o sistema de recomendação em produção, naquela época, no Netflix, em 10% ou algo do tipo. E aí, é interessante a história do Simon Funk, porque ele, na época, foi um dos primeiros a usar essa abordagem e isso levou ele a ficar, na época, no terceiro lugar empatado com algumas pessoas. Ele postou exatamente em detalhes o método dele, a matemática, o algoritmo, e até falou o seguinte aqui no final, olha, se você seguir esse método, você vai ficar ali entre os top 10. Então, ele foi bem generoso, não estava muito interessado, talvez, em ganhar o Challenge, porque ele compartilhou e a partir daí, esse método, ele virou o método predominante em sistemas de recomendação. Inclusive, os ganhadores do Challenge, a abordagem dos ganhadores foi uma combinação de vários modelos de fatoração de matrizes. Tá bom? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, pessoal, eu vou tentar dar em detalhes esse modelo de fatoração de matrizes para o problema de Rate and Prediction, certo? E aí, os outros métodos que eu falo depois, eu vou falar com menos detalhes, porque eles, basicamente, são baseados nesse método. Então, isso aqui vai servir como um background, que se você souber bem isso, você consegue entender todos os outros métodos ou variações desse método aí. Qual é a intuição? Então, a intuição é a seguinte, a gente tem essa matriz original, que é a espaço, a gente vai decompor ela em duas matrizes menores, e essa decomposição, o que ela vai fazer, basicamente, é jogar o usuário e o item no mesmo espaço dimensional. Então, veja que antes, usuários e itens estavam em espaços dimensionais distintos. Por exemplo, usuários, aqui nesse caso, eles estão em espaços de N dimensões, que é a quantidade de itens, e itens estão em espaços M dimensões, que é a quantidade de usuários. Quando eu faço isso aqui, eu tenho usuários e itens no mesmo espaço. Na prática, a gente não sabe o que esses fatores aqui, eles significam. A semântica deles é um pouco nebulosa. Mas, para efeito de exemplo, vamos assumir que eu tenho duas dimensões aqui, foi a quantidade de fatores que eu escolhi para fazer essa da composição, e o eixo X é o grau de realismo, e o eixo Y é o grau de ação. Então, esse usuário aqui, por exemplo, ele é um usuário que gosta, por exemplo, de filmes que têm um alto nível de ação e pouco realismo. E esses filmes aqui, que não dá para ver muito bem, mas são filmes de Star Wars, são filmes que compartilham dessa mesma característica. São filmes que têm muita ação e pouco realismo. Então, veja que esse usuário está próximo agora desses filmes. Como é que a gente faria, por exemplo, agora, estimar o rating desses usuários para esses itens? A gente pode simplesmente usar o produto escalar. Se você lembrar bem da fórmula do Rodrigo, é como se fosse o cosseno sem a normalização. Então, está aqui o produto escalar entre o vetor de fatores latentes do usuário e o vetor de fatores latentes do item. Um outro nome para esses vetores de fatores latentes é embedding, que é um termo hoje muito usado no mundo do deep learning. Basicamente, é uma representação normalmente com menos dimensões e densa daquela representação original. E uma outra coisa interessante que a gente pode fazer aqui é que a gente pode fazer várias coisas. Uma coisa é, basicamente, isso é calcular o produto escalar entre usuários e itens, e aí você tem uma previsão direta. Uma outra coisa, se você pensar bem, eu vou ter outros usuários aqui, próximos a esses aqui. Então, eu posso, eventualmente, também fazer filtragem colaborativa. Aqui, mas em vez de usar os vetores espaços, que o Rodrigo mostrou, eu vou usar agora vetores densos. E lembra que eu falei que às vezes a gente não consegue nem construir a vizinhança de um usuário por causa da espacidade? Aqui não vai ser o caso. Aqui a gente sempre vai conseguir construir a vizinhança no tamanho desejado. Beleza? Então, vamos em frente. Bom, eu já falei sobre isso aqui, eu vou pular. Certo? Bom, o problema pode ser formalizado dessa forma aqui. Então, a gente tem uma matriz esparsa, S, certo? E a gente quer aproximar essa matriz em termos desses valores observados com essas duas matrizes aqui de fatores latentes. Certo? Então, a gente quer basicamente achar essas matrizes P e Q que minimizam uma função de erro que basicamente captura aqui a diferença entre a matriz original S e a matriz reconstruída. Certo? Normalmente, a gente também adiciona, para vocês que já têm algum conhecimento de aprendizagem de máquina, a gente adiciona um termo de regularização aqui, que vai evitar um problema muito conhecido, muito bem conhecido na aprendizagem de máquina, que é o overfitting. Então, vai garantir que esse modelo ele generalize bem para exemplos ou para itens ainda não vistos. Certo? Bom, de forma mais específica, essa função de erro para esse problema é muito similar à função de erro lá da regressão linear, que era o RSS, Residual Sum of Squares. É basicamente a mesma função. Certo? Então, aqui a gente vai para cada exemplo aqui no treino, a gente vai medir a diferença aqui entre o valor real do rating e o valor previsto que é dado pelo produto escalar. Entre os vetores de fatores latentes do usuário do item. E aqui é o termo de regularização. Não vou falar, não dá muitos detalhes, mas isso aqui é muito usado, conhecido como regularização read, ou então L2. Isso aqui é o termo que controla essa regularização. Tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar então para o problema de regressão, de aplicar a regressão linear para a rating prediction e vamos ver como é que a gente consegue usar agora essa história da fatoração de matrizes lá naquela formulação. Certo? Então, bom, lembra que se a gente fosse aplicar a regressão linear aqui, a gente conseguiria ter esses a soma desses bias aqui, só que a gente não conseguiria incluir um termo de interação entre o usuário e o item porque a gente não vai conseguir aprender isso se essa interação não ocorrer nos dados. Beleza? Mas se a gente substituir ou delegar essa interação para o modelo de fatoração latente, a gente vai conseguir capturar essa interação. Mesmo que esse usuário, ou seja, mesmo que a interação desse usuário com esse item não tenha ocorrido nos dados. Certo? Isso acontece basicamente porque esse vetor aqui, na hora do treinamento, ele é construído usando informações sobre usuários que têm comportamento similar a esse usuário aqui. Então, a gente tem uma ideia de qual seria, por exemplo, a força da interação, ou seja, o grau de preferência desse usuário por esse item. A gente tem basicamente duas versões para esse problema. A gente pode não incluir esses bias, ou a gente pode incluir esses bias. E aí a previsão agora vai ser essa soma aqui. Na prática, o que a gente observa é que incluindo bias, a gente tem uma convergência mais rápida. E, normalmente, melhores resultados também. Tá bom? Certo. E como é que a gente faz agora para aprender? Esse é o problema principal. Como é que a gente faz para aprender aqueles parâmetros lá, ou seja, as células daquelas matrizes que vão garantir uma boa aproximação com a matriz de ratings original. Certo? A gente vai usar, nesse caso aqui, como esse problema aqui é um problema de otimização, onde a função de erro não é convexa, a gente pode otimizar diretamente usando um gradiente descendente. Certo? Vocês sabem muito do que eu estou falando ou é novo para vocês essa ideia? Posso dar uma ideia rápida aqui do problema. Então, imagina que eu tenho minha função de erro aqui, é uma função diferenciável, vou pedir desculpa pela escrita, não consegui ainda lidar muito bem com essa canetinha aqui, então vamos chamar essa função de erro GW, W é o parâmetro que a gente quer otimizar e aqui é o mínimo, que é o que a gente quer encontrar. Tá bom? Então, o algoritmo é um algoritmo basicamente interativo, certo? Onde a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, primeiro a gente inicializa, dá um chute inicial para esse parâmetro W, e depois a gente vai entrar no loop, porque esse loop vai fazer o seguinte, ele vai atualizar esse parâmetro sempre empurrando ele para o mínimo, para o mínimo da função que é o que a gente quer achar. Então, por exemplo, o novo valor de W vai ser o valor antigo de W menos um alfa aqui, que é o tamanho do passo que a gente vai dar, chamado de learning rate, vezes a derivada dessa função em relação ao parâmetro. Certo? A derivada é quem vai dar a direção que a gente deve ir. Certo? Por exemplo, olha só, imagina só que eu dei um chute inicial e o meu parâmetro caiu aqui. Certo? Olhando esse exemplo, a gente sabe que tem que ir para cá. mas a gente sabe. Mas como é que eu informo isso automaticamente para o algoritmo? A gente olha a derivada. Por exemplo, a derivada nessa região aqui, ela é negativa ou positiva? Ela é negativa. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou fazer o seguinte, menos, menos essa derivada que dá mais. Então, eu vou pegar esse valor e vou somar ele a um valor proporcional à derivada. Então, ele vem para cá, concorda? Se na inicialização o parâmetro cair aqui, a derivada aqui é positiva, não é? Então, eu vou pegar esse parâmetro e vou subtrair ele de um valor que é proporcional à derivada. Beleza? Bom, essa história toda é para dizer que a gente vai usar esse método para achar esses parâmetros. Tá bom? Então, vai ter um pouco de matemática aqui, mas não se assustem, isso aqui não é nada muito complicado, não. Então, a nossa função de erro para um exemplo é essa aqui. Certo? Então, é o erro quadrático, então, o valor real menos o valor previsto e o valor previsto lembrem que vem do produto escalar entre os embeddings do usuário e do item. Beleza? E agora é o seguinte, a gente vai ter que achar os gradientes, ou seja, as derivadas parciais em relação aos parâmetros que a gente quer otimizar. E aí tem dois tipos de parâmetros. Tem um parâmetro que está associado àquela matriz de usuários e fatores e tem parâmetros que estão associados àquela matriz de itens e fatores. Beleza? Então, vamos começar, então, fazendo, por exemplo, a derivada parcial em relação aos fatores do usuário. Beleza? Bom, é que, bom, para fazer isso eu teria que usar algumas técnicas de cálculo como regra da cadeia, certo? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas só vou dar a intuição. Então, nesse caso aqui, se eu quero calcular a derivada parcial dessa função em relação a essa variável aqui, o que a gente tem que fazer é, primeiro a gente calcula a derivada parcial dessa expressão em relação ao erro e depois multiplica isso pela derivada parcial do erro em relação a esse parâmetro, certo? Então, o resultado vai ser mais ou menos esse aqui, certo? Menos 2 vezes o erro vezes Q e F. E a mesma coisa a gente faz para os parâmetros, os fatores latentes em relação ao item, tá bom? Depois eu volto para cá para dar uma intuição exatamente do que isso vai fazer no algoritmo. Uma vez que a gente tem as derivadas, porque as derivadas, como eu falei, elas que vão dar a direção da atualização, certo? Aí a gente vai ter que fazer as regras de atualização desses parâmetros. Então, em cada interação a gente vai estar atualizando esses parâmetros caminhando em direção ao mínimo da função, tá bom? Então, por exemplo, o novo valor desse parâmetro aqui vai ser o valor antigo, certo? E aqui menos, esse menos aqui é porque a gente está olhando a direção contrária do gradiente, e como isso aqui é negativo, isso aqui é menos, tem esse menos aqui, aqui fica mais, certo? Então, essas duas regras de atualização são muito similares umas às outras. Vamos pensar um pouquinho, olha só. Vamos imaginar que a gente, por exemplo, a gente está subestimando esse rating. Se a gente está subestimando ele, quer dizer que o valor real é maior do que o valor previsto. se o valor real é maior do que o valor previsto, aqui a gente vai ter um valor positivo, certo? E aqui, isso aqui vai ficar menos mesmo, beleza? E se a gente está subestimando, a gente quer aumentar o valor desse rating, não é? Se a gente está subestimando isso, a gente quer que ele cresça, certo? E aí, é exatamente isso que vai acontecer, olha só. Porque aqui a gente vai estar somando o valor antigo dele a um valor proporcional derivado. Então, como a gente vai estar aumentando o valor de P ou F, o valor da estimativa vai aumentar, certo? Agora, imagina que a gente está sobreestimando. Então, esse valor aqui é maior que esse. Aqui a gente vai ter menos, certo? Aqui a gente teria mais e aqui a gente teria menos. Então, a gente quer diminuir o valor da estimativa e aí a gente estaria, então, diminuindo o valor desse fator, certo? Bom, mas lembra que na nossa expressão, na nossa função de perda, tem outras coisas. Além da função de erro, a gente tem regularização e tem também esses bias aqui, certo? Então, a gente tem que incluir essas coisas aí também nessas regras de atualização, certo? Então, no final, as regras de atualização seriam essas aí, para os fatores, para todos os fatores e para os bias. Tá bom? Bom, o algoritmo de forma geral é esse aqui. A gente inicializa a matriz P, a matriz Q e os bias com valores aleatórios e aí depois, para cada exemplo de treino, então, a gente vai repetir isso aqui, é um loop mais externo e para cada exemplo de treino a gente faz atualização e vai fazendo isso até que algum critério de convergência seja atingido. Beleza? O nome desse método é Stochastic, Gradient Descent, porque a gente faz atualização a cada exemplo. Normalmente, as versões originais aqui, as versões originais que não são estochásticas, o que você faz é você calcula o erro considerando todos os exemplos de treino para depois fazer a atualização. Aqui você faz a atualização para cada exemplo. Normalmente, isso gera convergências mais rápidas. O que eu vou fazer agora é mostrar rapidamente, a gente não tem muito tempo, mas eu vou tentar pelo menos dar um vislumbre de como seria isso aí em código. Certo? Vou fazer um toexample aqui. Depois eu vou disponibilizar esse notebook para vocês brincarem também junto com os slides. Tá bom? Bom, então, dá para ver aí? Deixa eu ver. Dá, né? Bom, então, um notebook em Python com um toexample aqui desse método de fatoração de matrizes implementado segundo essas regras aí que eu mostrei nos slides para vocês. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é a gente vai passar uma matriz toy, essa matriz aqui é esparsa. Certo? Então, veja que ela tem alguns zeros aqui. Isso significa que esse usuário, por exemplo, não consumiu esse item. Certo? A gente poderia usar também estruturas esparsas mesmo, mas nesse caso aqui eu estou usando uma matriz densa e eu vou desconsiderar nos cálculos essas entradas que são zero. Tá bom? Bom, então, isso aqui é a classe MF, Matrix Factorization. Certo? Isso aqui é o construtor que vai receber aqui a matriz S, matriz de ratings, esparsa. Esse K aqui é a quantidade de fatores latentes. Isso aqui é um hiperparâmetro que você tem que passar para o algoritmo, certo? Normalmente, isso é estimado via validação cruzada. O Alpha é o tamanho do passo do gradiente. Reg, aqui no caso, é aquele lambda que controla a regularização. Isso aqui é a quantidade de interações que eu vou realizar. Certo? Então, esse aqui é o método construtor dessa classe. Tem aqui o método de treinamento e aqui no método de treinamento, olha só, primeiro a gente começa inicializando a matriz P e Q, que são as matrizes que a gente quer no final achar. E aí, uma forma que é muito usada para inicializar essa matriz é com valores aleatórios amostrados de uma distribuição normal com média zero e com alguma variância bem pequena. Nesse caso aqui, a variância é 1 sobre a quantidade de fatores que eu escolhi. Esses vetores, esses bias, bias do usuário, bias do item, a gente pode inicializar com zero, sem problema. E veja que o W0 a gente não otimiza, então o W0 a gente inicializa ele como a média mesmo, considerando somente os valores que são diferentes de zero da matriz de entrada. e aqui eu vou, nesse vetor aqui, eu vou coletar os exemplos, ou seja, as triplas, usuário, item e rating. Isso aqui vão ser os meus dados de treino, considerando somente, claro, as entradas que são diferentes de zero, já que é uma matriz de espaço, não é isso? Bom, aqui é o loop principal, seria mais ou menos aquele repeat, esse repeat aqui, e aí a gente vai fazer isso, agora tem uma coisa que é muito usada na prática, que garante uma convergência mais rápida, que é o seguinte, é você embaralhar esses exemplos de treino, não seguir uma ordem específica, por exemplo, eu vou fazer a otimização usuário ou usuário, não, se você embaralhar isso, você normalmente tem convergências mais rápidas, certo? E aqui, eu vou chamar o SGD, que é o algoritmo que faz todos aqueles updates lá, certo? Então, eu vou pular logo para ele, e a gente dá uma olhada nele, certo? Então, o SGD está aqui, então, olha só, para cada exemplo de treino, a gente faz o seguinte, a gente primeiro faz a preedição, ou seja, aqui nota que esse usuário daria para esse item, faz a previsão, depois a gente calcula o erro, a gente faz isso por quê? Porque veja que nessas regras de update aqui, esse fator de erro aqui, esse E, o I, ele está presente em todas as regras de update, então, se eu fizer isso no começo, eu não tenho que fazer isso a toda vez que eu fizer o update, então, eu primeiro calculo o erro, e depois eu já vou usando ele em cada update. Beleza. Bom, aí tem um outro detalhe importante, que é o seguinte, olha só, aí aqui eu tenho as atualizações, do vetor, do embedding do usuário, do embedding do item. o embedding do item, ele usa o embedding do usuário, na atualização, está bem aqui, certo? Só que, normalmente, você não, como você já atualizou o embedding do usuário, você estaria usando aqui uma versão mais nova, enquanto que você deveria usar a versão mais antiga. Então, primeiro, a gente faz o seguinte, a gente calcula aqui o embedding, ou seja, recupera o embedding do usuário, certo? Isso vai servir como uma variável temporária, que a gente vai usar na atualização aqui desse QI. Aparece bem aqui. Certo? Beleza. Bom, aí eu tenho várias funções aqui, auxiliares, que não vou falar sobre elas, eu vou rodar logo o algoritmo aqui, para a gente ver esse negócio funcionando. Então, você veja o seguinte, aqui tem o erro, na interação 10, e o erro na interação 20. A gente passou 20 interações para o algoritmo. Então, veja que o erro aqui, ele caiu bastante, da interação 10 para a interação 20. Está bem perto de zero aqui. Essa aqui é a matriz reconstruída. Certo? Vamos dar uma olhada na matriz original. Então, dá para ver aí que elas são bem próximas. Aqui é próximo a 5, enquanto o valor real é 5. Aqui é próximo a 3, enquanto o valor real é 3. Aqui é um valor que é desconhecido, que foi previsto. E é até interessante, porque aqui a gente passou bastante de 5, que é a escala, então, talvez tenha que fazer algum clipping aqui dessas predições. Aqui é 1, aqui é 1, então, veja que realmente ele conseguiu aprender bem, aproximar bem a matriz original, usando, nesse caso, duas matrizes bem menores. Uma matriz que tem, basicamente, duas, as duas matrizes que a gente usou para aprender foram matrizes tem duas colunas só, dois fatores. E aqui tem a curva de convergência. O eixo Y aqui é o número de interações e aqui é o erro. Ou seja, a diferença quadrática entre a matriz original e a matriz reconstruída. Então, veja que o erro vai caindo com a quantidade de interações, quando a gente vai aumentando a quantidade de interações, como esperado. Então, é justamente o que a gente descendente faz. Ele vai navegando na função, passo a passo, até chegar no mínimo, nesse caso aí, que é mais ou menos o que a gente está interessado em achar. Beleza, pessoal? Depois eu deixo esse notebook disponível para vocês brincarem. Esse aqui é só um exemplo, isso aqui não é aplicado a nenhum dado, mas você pode, talvez, é um exercício legal você pegar isso aqui e fazer com que ele possa receber realmente dados de feedback explícito para gerar previsões. Talvez um exercício aí, Rodrigo, para a sua disciplina. Certo? Então, vamos continuar. Vamos ver qual... Ah, não, deixa eles fazerem do zero, né? Tá bom. Vamos lá. Então, tá. Quais são as vantagens dessa abordagem? Primeiro, ela é rápida para treinar, então, basicamente, aqui a complexidade ela está na ordem aí. Ela depende, basicamente, do número de interações que a gente passou para o algoritmo, que ele vai fazer aqueles updates lá, e a quantidade de exemplos de treino que eu tenho. Certo? Ela também é muito rápida para fazer previsão. A previsão aí, ela é linear no número de fatores latentes. Então, veja que a previsão é basicamente um produto escalar. Um produto escalar entre dois vetores, e esses vetores eles têm dimensionalidade de cá. Então, é muito rápido de fazer previsão. Dá para fazer previsão em tempo real com esse negócio aí. Certo? Então, se a gente fizer uma comparação rápida agora com os modelos que o Rodrigo mostrou, esses modelos aqui, numa grande, se a gente considerar uma grande quantidade de aplicações que já foram feitas comparando esses dois, de forma geral, a fatoração de matrizes tem melhores resultados de previsão. Tem previsões e previsões mais acuradas. Além disso, é melhor, a fatoração é melhor em lidar com espacidade, porque agora a gente tem representações densas. Então, antes a gente tinha representações esparsas e agora a gente tem representações de usuários e itens, os embeddings que eu falei, densas. E isso aí a gente consegue resolver um monte de problema com isso. E também é mais eficiente em termos de tempo e espaço. Então, lembra que em termos de espaço, os métodos de vizinhança, a gente tem que guardar todos os dados na memória para poder fazer um scan desses dados e construir a vizinhança. Aqui, para fazer previsão, a gente só precisa armazenar o quê? Aquelas duas matrizes lá, P e Q, a gente só precisa armazenar aquilo lá. E com aquilo lá, a gente faz as previsões que a gente precisa. Então, em termos de espaço, é mais barato e em termos de tempo, também mais barato. Potenciais problemas, como qualquer abordagem de aprendizado de máquina. Se você não tiver cuidado, você pode ter modelos que sofrem de overfitting e que não vão conseguir generalizar bem para exemplos futuros. Mas a gente pode tratar isso com regularização. E um outro problema que não é só um problema da fatoração de matrizes, mas também dos métodos que o Rodrigo falou, é a questão do code start. Então, o code start tem a ver quando, por exemplo, um novo usuário entra no sistema. Você acabou de fazer seu cadastro no Netflix. Então, você não tem nenhum histórico de consumo ainda. Então, se você não tem nenhum histórico de consumo, eu não posso fazer muita coisa com esse usuário. E a mesma coisa para o item. Quando chega um novo filme no Netflix, ninguém consumiu ele ainda. Então, eu não tenho nenhuma interação de ninguém com esse filme. Então, isso aqui são problemas que afetam as duas linhas de abordagem. Então, isso aqui foi fatoração de matrizes para o problema de previsão de notas. Rating prediction. E se a gente quisesse... Então, normalmente, o rating prediction está associado a dados de feedback explícito. E tem um outro tipo de problema que a gente chama de item prediction. que isso aí está mais associado a dados de feedback implícito. Você não quer mais estimar uma nota, mas você quer simplesmente prever se um usuário gostaria ou não de consumir aquele item. Então, em muitas formulações, esse problema aparece como problema de classificação ou ranking. Vou apresentar duas abordagens. Uma delas, basicamente, pega um atalho e não considera o problema nem como classificação nem como ranking. Mas, basicamente, pega um atalho e considera como o mesmo problema de rating com alguns truques, digamos assim, para resolver o problema. E depois eu vou mostrar uma abordagem com mais princípio. Certo? Bom, essa abordagem aqui faz o seguinte, chamada de WRMF, Weighted Regularized Matrix Factorization, e ela trata justamente dados de feedback implícito. Ela faz o seguinte, primeiro, ela binariza os ratings. Isso aqui é, talvez a palavra adequada não seja rating, mas digamos que, nesse caso aqui, esse RUI aqui vai significar um sinal que o usuário deu em relação a esse item. Pode ser, por exemplo, a quantidade de vezes que um usuário ouviu uma música. A quantidade de vezes que um usuário clicou no produto. É isso que eu estou chamando de rating. Então, eu vou criar essa variável aqui, PUI, que ela vai ser 1 se esse rating for maior que 0 e vai ser 0 se for o contrário. Depois, a gente vai criar uma variável que vai representar a confiança do usuário em relação a esse item. Aí tem essa formulazinha aqui, é 1 mais 1 alfa, esse alfa aqui vai controlar a importância desse item, é um hiperparâmetro desse modelo aqui, vezes o rating. Então, basicamente, aqui é o seguinte, se você, por exemplo, ouviu uma música muitas vezes, a confiança, a sua confiança em relação a esse item, essa música, vai ser alta. se você ouviu uma música poucas vezes, vai ser baixa. E se você não ouviu aquela música nenhuma vez, você vai ter essa confiança que 1. Beleza. Bom, aí percebam que, na verdade, agora a gente vai ter uma matriz densa. Essa matriz vai ser preenchida, se a gente, por exemplo, considerar esse nível de confiança, a gente vai ter uma matriz que vai ser preenchida, vai ser densa, não vai ter nenhum valor ausente. Então, se você não consumiu, isso vai ter um 1 lá. Certo? Isso, na verdade, é um problema para esse método. E aí, a função de perda é essa aqui agora. Certo? Então, olha só. Intuitivamente, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte. A gente está ponderando o erro pela confiança. E aí, isso vai deixar o algoritmo mais resiliente a cometer erros em itens que você tem muita confiança. Então, por exemplo, se tem uma música que eu ouvi 100 vezes e eu cometo um erro de predição nessa música, o erro vai ser bem alto. De acordo? Vai ser muito mais alto do que se eu cometer um erro em uma música que você ouviu duas vezes. Então, o algoritmo, nesse caso, vai aprender a não cometer erros naquelas itens que você tem mais confiança. É isso que, no final, vai acontecer aqui. Beleza. E aí, não tem uma coisa. Como essa matriz é densa, eu vou ter que passar aqui, enquanto que antes a gente usava somente os exemplos observados, que é a matriz era espaça, que eu vou ter que passar por todos os usuários e itens. Isso aqui pode ser um problema. A gente não consegue otimizar isso diretamente no gradiente descendente. Tem uma outra técnica que eu vou falar rapidamente e mostrar um exemplo, que é usada nesse caso, mas é uma técnica que também poderia ser usada alternativamente ao gradiente descendente na abordagem anterior, chamada de Alternating List Squares. E o que essa técnica faz, basicamente, ela fixa um parâmetro e otimiza somente esse parâmetro. E quando fixa só um parâmetro, você acaba tendo um problema que é fácil de resolver, uma função de erro que é convexa e você consegue resolver analiticamente, basicamente, igualando aquela expressão, ou seja, igualando a derivada daquela função em relação a esse parâmetro a zero. Beleza, um exemplo desse negócio. Então, o método Alternating List Squares, que a gente vai alternando os parâmetros que a gente está otimizando, então, normalmente, você fixa um parâmetro de usuário, otimiza para ele. Depois, você fixa um parâmetro relacionado ao item, otimiza para ele e vai fazendo isso até a convergência. Então, imagina que você tem essa matriz aqui que você quer aproximar com essas duas. E aí, eu vou dar um chute inicial para os valores dessas duas matrizes. Aqui, nesse caso, eu vou preencher tudo com 1. Aí, eu calculo, faço a reconstrução, no caso aqui vai dar 2, e aí, eu calculo o erro dessas duas matrizes. E o erro é expresso pelo RMSE, que é o Root Mean Squared Error. Então, aqui é um erro relativamente alto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos, então, agora fixar esse parâmetro aqui que está associado ao usuário. Certo? E vamos tentar otimizar só ele. Então, a gente, vamos fazer o produto dessas duas matrizes aqui. Certo? Fazendo isso, a gente vai ter alguma coisa assim. E agora, a gente vai fazer o seguinte, em vez de calcular o erro de reconstrução entre as duas matrizes, a gente vai calcular o erro somente dessa linha com essa linha. Certo? O que a gente quer no final é que essa linha aqui seja próxima a essa. Concorda? Então, vamos lá. Então, a gente vai tentar otimizar só achar o x que otimiza a aproximação dessa linha com essa linha aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai calcular o erro quadrático aqui desses termos em relação a esses termos aqui. E agora, a gente tem essa expressão que a gente vai fazer agora é o seguinte, veja, isso aqui é uma função convexa, quadrática, fácil de otimizar. Então, a gente vai pegar essa função aí, tirar a derivada dela e igualar a derivada a zero e a gente consegue uma solução exata para esse problema. 2.6. Então, a gente substitui 2.6 aqui em x, tem 3.6 agora. Agora, quando a gente recalcular o erro de aproximação, a gente teve um decréscimo do erro aí. Certo? Só otimizando esse parâmetro. E aí você vai fazendo isso para outros parâmetros de forma alternada até que o algoritmo convija. Então, para essa abordagem que eu mostrei anteriormente, para tratar do feedback implícito, esse Alternating Squares é mais indicado. Beleza? Tá. Então, vamos voltar agora de novo para o problema de previsão de itens, considerando o feedback implícito. Em muitos casos, a gente só tem o seguinte, a gente só tem, a gente só sabe que um certo usuário consumiu um certo item. E aí o pressuposto aqui é que se o usuário consumiu um item, isso é um sinal positivo. É o pressuposto que muitas vezes a gente usa, embora nem sempre seja o caso. Mas se você só sabe que um usuário clicou em uma página, é a única informação que você tem, então é melhor assumir que ele gostou daquela página do que não gostou. E aí, o que a gente quer fazer, como eu falei aqui, é prever que itens que o usuário gostaria de consumir. Ou não. Então é um problema de classificação. Certo? Só que veja que aqui a gente só tem uma classe. só a classe positiva. Certo? E aí a gente precisa, na grande maioria dos problemas de classificação para funcionarem bem, a gente precisa de duas classes para o algoritmo aprender a discriminar entre uma classe e outra. Não é? E aí o que muita gente faz, talvez, ou fazia, de forma ingênua, era o seguinte. Eu vou colocar um para indicar preferência do usuário e vou colocar zero para indicar dislike aí, não preferência. certo? Aí eu tenho duas classes nesse sentido. Então se o usuário consumiu um item, eu tenho um. Se ele não consumiu, eu tenho zero. Qual é o problema dessa abordagem aí? O problema é que essa matriz vai ser extremamente, essa matriz é extremamente espaça, não é? O usuário não, consumiu muito pouco os itens em relação aos itens que ele não consumiu. Se você pensasse num universo de filmes existentes, você só assistiu uma pequena fração. então para todos o resto seria zero. E aí se você colocar um algoritmo de classificação aqui, esse algoritmo vai aprender a classificar todo mundo como zero. Isso é um problema. Certo? E aí vendo isso, os autores desse paper aqui, que é um paper que tem mais de 6 mil citações, um paper realmente muito bem citado, ele pensou numa abordagem bem elegante para resolver esse problema. Que foi o seguinte, ele simplesmente ele considerou aqui ordenações, ou seja, rankings par a par de itens em relação aos usuários. Certo? Então, por exemplo, os dados de treino, agora nesse caso aqui, vão ser representados por triplas dessa forma, onde o item I é um item que foi consumido pelo usuário e o item J é um item que não foi consumido. E a semântica dessa tripla é o seguinte, é que esse usuário tem preferência a esse item em relação a esse. e a intuição é a seguinte, se eu consumir o item I e não consumir o item II, e eu poderia ter consumido o item II, isso quer dizer que eu prefiro o item I ao item II. Então, você vai no cinema, tem cinco filmes lá para você escolher. Você escolhe um deles, isso quer dizer que você preferiu esse filme em relação aos outros que estão lá. Então, a gente pode gerar esses rankings dessa forma. Só para deixar isso bem claro, vamos considerar, por exemplo, esse usuário I aqui. Eu vou gerar os dados de treino só para esse cara, usuário I. Certo? Então, olha só. O usuário I, ele consumiu o item II e não consumiu o item III. então, eu posso assumir que ele prefere o item II, ou desculpa, ele consumiu o item II e não consumiu o item I. Então, ele prefere o item II em relação ao item I. Certo? Então, esse é um exemplo positivo para esse usuário aí. Uma outra tripla que é o usuário I consumiu o item II, mas não consumiu o item IV. Certo? Um outro exemplo positivo. E os exemplos negativos? Como essa relação aqui é antissimétrica, os exemplos negativos aqui, basicamente, eu inverteria essa ordem aqui. Então, esse aqui é um exemplo positivo. Um exemplo negativo seria o usuário I, por exemplo, consumiu o item II. Desculpa aí, pessoal. em relação ao item I. Isso aqui seria um exemplo negativo. Beleza? Mas a gente não precisa tratar esses exemplos negativos explicitamente. Certo? Então, veja que o que esses autores fizeram foi eles pegaram dados que inicialmente só tinham feedback positivo e derivaram a partir disso dados que têm feedback positivo, feedback negativo e dados ausentes, que é o que a gente quer prever. Nesse caso aqui, dados ausentes, por exemplo, qual é a relação, nesse caso aqui, qual é a preferência desse usuário em relação ao item I e item IV? Eu não sei, porque ele não consumiu nenhum deles, mas é o que a gente quer prever com esse método. Tá bom? Então, vamos lá. E aí, diferentemente do método que eu mostrei para rating prediction, que tentava minimizar o erro quadrático, aqui, o que os atores querem minimizar é uma função que tem a ver com o ranking, que mede mais ou menos a qualidade do ranking gerado por essa função, por esse método. Certo? E aí, uma função que captura isso, por exemplo, é a OC, Area Under the Curve, certo? Que pode ser calculada, nesse caso aí, por essa expressão aqui. Certo? Isso aqui, esse termo aqui, ele é uma estimativa que mede a relação desse usuário com esses dois itens. Certo? Então, como eu sei, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui que eu sei que o usuário prefere o item I ao item J. Certo? Então, eu quero que essa estimativa aqui, ela seja, dê um valor positivo. Certo? Se ela dê um valor negativo, está errado. Tem que ser um valor positivo. Então, a gente pode ver também, essa estimativa aqui, pode quebrar ela como uma diferença entre o valor previsto, ou seja, a estimativa do U em relação a I, menos a estimativa do U em relação a J. Certo? Beleza. Só que tem um problema aqui. Essa função aqui, ela não é diferenciável. Se você não consegue, não vai conseguir otimizar ela diretamente. Tá, pessoal? Aí, o que os atores fizeram foi tentar achar um substituto para essa função que é diferenciável, que é a função sigmoide, que é muito similar àquela lá, só que é diferenciável. Tá bom? Função sigmoide, mais fácil de otimizar. Certo? Bom, no final, eles usam, e aí isso tem uma motivação estatística, uma outra função, que é a função logaritmo natural da função sigmoide, mas é uma função que compartilha as mesmas características. Tem uma função monótona crescente. Então, isso significa basicamente que se a diferença, se a sua estimativa for positiva, você vai ter um valor, quando você vai aumentando a diferença entre as suas estimativas, o valor da função vai crescendo. Então, você quer otimizar, você quer achar parâmetros que mais ou menos otimizam essa diferença. Bom, o que isso tem a ver com fatoração de matrizes? Tem a ver o seguinte, a gente não precisa estimar isso aqui, essa estimativa que não é a diferença entre a estimativa de RUI e RUJ, a gente pode delegar essa estimativa para o modelo de fatoração de matrizes. Então, vocês lembram como é que a gente estima isso aqui lá? Isso aqui é o produto escalar entre o embedding do usuário e o embedding do item. Então, a gente pode simplesmente aprender, aqui nesse caso, um modelo de fatoração de matrizes, que aqui o propósito vai ser um pouco diferente, esse modelo aqui não vai mais simplesmente estimar um valor único, mas ele vai aprender a classificar essa diferença aqui. Certo? Entre essas duas estimativas. Tá bom? O algoritmo é um algoritmo muito similar ao anterior, é um algoritmo também de Stochastic Gradient Descent, então é a mesma sistemática, a gente inicializa os parâmetros, depois a gente tem esse loop aqui onde a gente vai pegando dados de treino e vai fazendo um update dos parâmetros na direção, usando ali a derivada como guia. Certo? E aí tem um detalhe rápido aqui que é o seguinte, os autores, eles mostraram que a forma como você escolhe esses exemplos aqui importa bastante. Então, por exemplo, aqui esse gráfico mostra, compara, uma abordagem onde você vai escolhendo, vai selecionando usuário por usuário e aqui onde você vai escolhendo simplesmente triplas aleatórias. Certo? Então é muito mais rápido escolher triplas aleatórias. Por isso que aqui tem um uniforme sampling, ou seja, ele vai amostrando essas triplas de forma aleatória uniformemente. Tá bom? Tá. Então, acho que nosso tempo está quase esgotando. um minuto, Rodrigo, então eu vou tentar um pouco mais rápido aqui. Tá, então eu queria falar rapidamente sobre mais duas coisas, eu vou falar bem rapidinho, que é o seguinte, se a gente quisesse usar mais informações, até agora a gente só usou o usuário e o item. Só que a gente sabe que às vezes em alguns sistemas a gente tem muito mais informações disponíveis sobre o usuário e sobre o item. Por exemplo, a gente sabe os gêneros do item, não é verdade? A gente às vezes sabe qual foi o timestamp que aquele item foi consumido. a gente sabe às vezes um monte de coisa. E se a gente quisesse usar essas coisas ou usar esses dados do ponto de vista de fatoração de matrizes? Então, surgiu um método que permite isso, o factorization machines que eu vou mostrar rapidinho no próximo slide. Então, a ideia aqui é o seguinte, antes a gente só tinha isso aqui, usuário e item e os ratings, e agora a gente quer adicionar novas coisas e se a variável for categórica, a gente vai usar a mesma ideia. Por exemplo, imagina que isso aqui é o gênero do filme. Então, aqui a gente pode usar, como o gênero é uma variável categórica, a gente vai ter a mesma ideia. A gente vai usar o one-hot encoding aqui para colocar o gênero. A gente também pode ter variáveis contínuas aqui se a gente quiser. Então, você pode ter a configuração de dados que você quiser nesse caso. Certo? E aí, o que acontece aqui é muito similar ao que a gente fez anteriormente. Esse modelo aqui, o que ele vai fazer é o seguinte, até aqui, é quase como se fosse uma regressão linear. Simples. E essa expressão aqui, o que ela vai fazer, ela vai capturar todas as interações pá a pá entre todos os... entre todos esses atributos aqui. Certo? E aí, mais uma vez, se a gente fosse fazer isso de forma ingênua, a gente não conseguiria modelar essas interações porque esses dados são muitos passos e grande parte dessas interações não seria observada nos dados. Certo? E aí, o que o método faz é basicamente delegar essas interações pá a pá para um modelo de fatoração. Certo? Então, a gente vai aprender aí embeddings para cada coluna dessa aqui, a gente vai aprender o seu embedding. Certo? E aí, uma vez que a gente tem esses embeddings, a gente pode calcular essas interações aqui. Então, o que isso representa basicamente é o seguinte, olha só, antes, para a gente fazer uma previsão, a gente basicamente dependia da interação entre o usuário e o item. eram as únicas coisas que a gente tinha. Agora, a previsão, ou seja, o rating, ele depende de vários outros tipos de interação. Por exemplo, o usuário com o gênero daquele filme, o usuário com o timestamp, o usuário com a idade ou com o diretor do filme. Então, a gente pode, tem vários sinais agora que a gente pode usar aí nessa abordagem. Certo? Bom, essa abordagem aqui, ela pode ser usada para diferentes tarefas de predição, por exemplo, para regressão, para classificação binária, para ranking, e para você realizar essas tarefas aí, o que você precisa basicamente é escolher a função de custo mais adequada para cada uma delas. Então, se for regressão, normalmente é o MSE, o Minimum Square Arrow. Se for classificação, pode ser o sigmoide, se for ranking, o BPR, e assim por diante. Certo? A otimização, nesse caso, que também é via SGD, vocês perceberam que a grande maioria desses métodos usa gradiente descendente para otimizar, que hoje é, no mundo de machine learning, é o padrão. É um método também bem barato de prever. Então, como a gente tem essas interações pá a pá, se a gente fosse calcular essa fórmula aqui de forma ingênua, como a gente tem isso pá a pá, seria quadrático, essa fórmula seria quadrática nesse número de atributos. Mas os autores mostram que, por meio de simples reformulações, você calcula a previsão em tempo linear, em termos da quantidade de fatores e atributos. E para o aprendizado também é bem rápido, é linear no número de iterações, número de casos de treino, K, fatores latentes, e N, número de atributos. Certo? Bom, e aí por último, já extrapolando o nosso tempo, claro que muitas outras abordagens apareceram em cima disso que eu mostrei para vocês, e como não poderia deixar de ser, hoje o deep learning já também entrou no mundo de recomendações. Certo? E aí esse método aqui, por exemplo, deep factorization machines, ele pega esse modelo que eu mostrei anteriormente, que é o modelo FM, que é esse modelo aqui, basicamente o que ele faz, ele tem um modelo linear de segunda ordem aqui, porque ele tem essas interações pá, pá, entre os atributos, então ele captura essas interações, e aí é um modelo de, a gente pode dizer, de baixa ordem, e o que esse modelo faz aqui é o seguinte, então ele vai pegar, por exemplo, essas, vamos pensar no FM, no factorization machines, ele vai pegar essas entradas esparsas, vai criar para cada atributo esses embeddings, certo? E vai passar esses embeddings para aquela fórmula lá que vai fazer uma soma daquelas interações pá a pá. Certo? E aí passa isso aqui para uma função, por exemplo, para fazer regressão, ou então sigmod para fazer classificação. A gente pode fazer o seguinte, em vez de passar isso aqui para o FM, a gente gera os embeddings, e esses embeddings podem servir como input para uma rede neural profunda. Certo? E essa rede neural profunda, a ideia aqui é que ela vai conseguir modelar interações mais sofisticadas por meio de funções de ativações não lineares entre esses embeddings aí. E aí, fazendo isso, você também gera representações mais sofisticadas, ou seja, cada camada dessa rede aí é uma nova representação que você está gerando. É claro que a interpretabilidade aí fica bem prejudicada, porque aí, quanto mais profunda a rede, menos você sabe o que está acontecendo. Certo? Bom, mas esse artigo aqui mostrou resultados bem superiores quando comparado a factorization machines sozinha, por exemplo. Certo? Bom, eu vou então voltar agora para o Rodrigo rapidinho para a gente fazer o fechamento. Não é, Rodrigo? A gente está extrapolando já há um pouquinho o tempo aí. Acho que a gente fez slide demais, mas... Só para a gente fechar, então, nessa visão geral, a gente falou um pouquinho inicialmente sobre a diferença entre busca e recomendação. Essa ideia de usuário sabe ou não sabe o que ele está procurando. A gente vai usar essa informação explícita ou não para trazer coisa para ele. A gente falou essencialmente sobre recomendação colaborativa nesses vários algoritmos. Na primeira metade eu falei sobre representações esparsas de preferências dos usuários. E agora o Leandro falou sobre representações densas. E aí a gente tem uma família inteira desde faturação de matrizes mais tradicional até mais recentemente agora esses métodos baseados em redes neurais. Tem vários desafios que a gente não mencionou aqui. A gente já estourou o tempo com o que foi falado, mas tem muita coisa que a gente não falou sobre como avaliar a qualidade desses sistemas. A gente falou um pouquinho sobre tratamento de alta dimensionalidade. A espacidade também é um problema recorrente. Até então a gente está falando de casos em que a gente sabia de algumas preferências dos usuários, a gente sabia de algum consumo relacionado aos itens. Mas como o Leandro mencionou, em vários casos a gente tem usuários que acabaram de entrar no sistema e você não sabe nada sobre eles ou itens que acabaram de entrar no catálogo. A gente não tem ideia de quais usuários vão ter interesse sobre esses itens são problemas reais que a gente meio que não considerou aqui. A gente tratou um pouquinho dessa questão de incorporação de side information, como o Leandro chamou, além de informações de preferências, que informações adicionais estão disponíveis. O Leandro deu um exemplo que a informação temporal é extremamente útil para um cenário que a gente chama de recomendação sensível ao contexto. Por exemplo, se eu vou recomendar um filme para você, eu preciso considerar em qual contexto você vai consumir esse filme. Você vai ver esse filme durante a semana, no fim de semana, você vai ver esse filme com a sua namorada, com a sua mãe, tudo isso é importante para ser considerado na recomendação. O Leandro falou um pouquinho sobre o fato de que vários desses modelos mais recentes e mais acurados, que geram melhores predições, eles são opacos, eles são difíceis de explicar. Isso é sério em cenários, por exemplo, que envolvem algum tipo de risco no consumo das recomendações. Imagina que a gente tem um recomendador de diagnósticos médicos ou de tratamentos médicos. Eu te falo que ele tem 99% de acurácia, é uma boa indicação, mas pelo fato da gente não saber o que está acontecendo ali, se essa caixa preta com péssima explicabilidade, a gente sempre vai ter um pé atrás com relação ao que está acontecendo ali, o que de mal poderia sair disso. E uma série de outras questões envolvendo vieses, tem algum fim, talvez, que não seja a satisfação do próprio usuário sendo considerado na hora de gerar essas recomendações? Que nível de transparência esses algoritmos dão para a gente? Vários outros cenários relacionados à avaliação envolvendo, por exemplo, ok, nos nossos experimentos na academia a gente faz testes com coleções estáticas, como o exemplo que o Leandro demonstrou aqui usando o notebook, existem várias coleções que a gente pode usar para brincar, a gente usa algumas na disciplina também, mas no mundo real não quer dizer que aquele seu algoritmo que funcionou bem no experimento lá no laboratório vai funcionar bem em produção. tem toda uma área aqui de como fazer essa coisa transferida depois para um cenário real em produção. Bom, para fechar, alguns apontadores aqui para quem tiver mais interesse, eu dou uma disciplina aqui sobre isso, vai começar agora 12 de março, o Leandro trata disso também lá em Campina Grande, alguns livros, textos, referências, vocês podem olhar depois nos slides, algumas outras referências sobre os trabalhos que foram apresentados mais para o final. Como a gente estourou o tempo aqui, talvez a gente deixe perguntas para o intervalo agora. Está ok? Então, agradeço de novo a presença de todos. Muito obrigado. Amém. Amém.